Vamos iniciar o web-debate Pandemia em Manaus, a crise sanitária e a necessidade de medidas mais rígidas de distanciamento social. Vou apresentar primeiro os coletivos que são promotores deste debate. Em primeiro lugar, queria apresentar para vocês o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, aqui representado pela sua presidenta, a doutora Lúcia Souto. O Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, ele foi muito protagonista do processo de criação e consolidação da reforma sanitária no Brasil. Historicamente, se inicia a meados da década de 70, junto com o Sério Aroca, com a Fiocruz e com outras entidades de ensino e movimentos sociais no país, resultando na criação do Sistema Único de Saúde. Outra contraparte é o grupo de pesquisa do CNPq, Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade. Este é um grupo interdisciplinar voltado para o estudo e análise dos processos de saúde e doenças e cuidados em diversos cenários da Amazônia, tomando a questão do ambiente e do território como dimensões fundamentais, sem perder o foco no indivíduo como ser biológico e social. Então, este evento marca o início da parceria destes dois coletivos. Meu nome é Flor Martínez, eu estou chefe, neste momento, do Laboratório de Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, e hoje vou apresentar, fazer as vezes de apresentadora deste evento. Então, gostaria inicialmente dizer a importância que tem para nós um evento como este, um debate na web, que, neste caso, a crise sanitária e a necessidade de medidas mais rígidas de distanciamento social, almeja sensibilizar, debater, mas o mais importante, talvez, é incluir a sociedade no debate e na necessidade do enfrentamento na crise sanitária que se colocou por causa da epidemia. Inicialmente, eu gostaria também de agradecer a todos os que fizeram possível que este evento se realice. Entre eles, gostaria de agradecer a todos os membros do Laboratório de Território, Ambiente, Sustentabilidade e Saúde do Instituto Leônidas e Maria Dini, a Rita, a Fabiane, especialmente o Marcílio, que é a alma deste evento, a assessoria de comunicação do Instituto Leônidas e Maria Dini, a assessoria de comunicação da Fundação de Vigilância e Saúde, a assessoria de jornalismo do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o corpo docente dos programas de pós-graduação de condições de vida e situações de saúde na Amazônia, do Mestrado Profissional de Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da Universidade do Estado do Amazonas, do Programa de Mestrado em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Pública do Instituto Agilio Magalhães e do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família Prof. Saúde Fiocruz UEA. E as licentes de mestrado em condições de vida e situações de saúde na Amazônia do ILMD, Aline Glenda Paes. Então, o tempo total de duração do nosso debate será de uma hora e 40 minutos. Temos quatro convidados que eu vou passar a apresentar agora. Cada um dos nossos convidados terá 20 minutos de exposição e, posteriormente, teremos 20 minutos para poder atender a alguns questionamentos que sejam feitos pelos nossos televidentes, por dizer assim. Simultaneamente, teremos o sorteio de 10 camisas e 10 livros que estarão sendo coordenados pelo Marcinho e pela Aline. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar a palavra para a doutora Lúcia Souto, que vai falar em representação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Muito obrigado, Flor. Na verdade, para nós do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, é muito importante estar hoje aqui nesse debate, organizado por vocês. É um prazer estar com o Mauro Serapione de novo, onde o Marcinho e eu fizemos o doutorado lá há um tempo atrás, no SES, no Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Mas, na verdade, o SEBS, hoje nós estamos vivendo um momento realmente muito crítico e muito grave na sociedade brasileira. Um verdadeiro apagado, digamos assim, quando, na verdade, a gente está assistindo, primeiro, uma ocupação militar do Ministério da Saúde. E a saída de vários técnicos, a ausência completa da liderança federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil. Então, não só não ajuda, como tem atrapalhado enormemente o enfrentamento dessa pandemia no Brasil. Nós estamos com um número absurdo de pessoas infectadas, realmente, porque é muito maior o número de infectados do que hoje as estatísticas mostram. O Ministério da Saúde resolveu ocultar os dados, o que para nós todos, da área da pesquisa, da ciência, é fundamental, ninguém trabalha sem informação, sem dado. Então, essa questão também está sendo muito grave nesse momento. Tanto que nós participamos recentemente de uma frente, que é a frente da Marcha pela Vida, que foi realizada dia 9 de junho no Brasil inteiro, virtual, mas com seis eixos prioritários. O primeiro era a constatação de que nessa crise sem precedentes e global, sanitária, econômica, social gravíssima no Brasil, dada a desigualdade abissal que nós temos no Brasil hoje, e a crise política que permeia toda essa situação que nós estamos vivendo. Além dessa marcha, que teve um manifesto com seis eixos, que passam pela questão da importância de você não fazer o negacionismo, mas ter uma ação baseada nas evidências científicas, a necessidade da defesa intransigente do SUS, porque além do seu subfinanciamento crônico, a partir da Emenda Constitucional 95, houve um desfinanciamento absurdo do SUS. E esse ano, só com o orçamento de guerra, que foi organizado para o enfrentamento em várias áreas, seja nas políticas de proteção social, seja nas ações de saúde especificamente, foram destinados para essas ações de saúde, especificamente, 39 bilhões, dos quais 67% sequer empenhados foram. É uma coisa chocante. Quer dizer, nem o recurso que estava destinado foi empenhado. Então, realmente, é ao Deus dará. Ninguém está se importando com as vidas brasileiras. E outro ponto que a gente ressalta também nesse manifesto, eu vou fazer uma breve síntese, é a questão também da questão ambiental, porque nós consideramos que não há nenhuma possibilidade de a gente ter um desenvolvimento harmônico, sustentável e que proteja todas as manifestações e expressões da vida com esse grau de agressão aboiada, né? Passando sobre a questão ambiental, seja com a devastação da Amazônia, seja com a agressão aos povos indígenas, enfim, uma situação crítica e que foi um dos eixos do nosso manifesto. Outro eixo fundamental foi a questão da democracia, porque consideramos que não há, como o SEBS, há mais de 40 anos, no seu documento histórico dizia, não há vida, não há saúde sem democracia. Saúde é democracia, democracia é saúde. Então, é muito importante vocês estarem hoje nesse debate. Nós fizemos questão de estar junto com o Marcílio, que está também construindo o núcleo do SEBS Amazonas, que é o momento da gente se organizar muito. A sociedade brasileira precisa dessa organização para barrar essa coisa fascista que nós estamos vendo, esse projeto de genocídio que nós estamos assistindo, enfim, é o momento de uma ação organizada da sociedade brasileira. E mais, nós só a título de informação, junto com as entidades históricas da saúde coletiva, o SEBS, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Rede Unida, que também tem uma ação na região amazônica importante, junto com também a Sociedade Brasileira de Bioética, a Abrasco, a Associação Brasileira de Economia da Saúde, estamos construindo um documento que pretendemos que seja uma preliminar para uma autoridade sanitária democrática no Brasil. Nós precisamos pautar o Brasil com um projeto, com uma proposta nossa de intervenção nessa situação, porque muitas mortes que ainda estão por vir poderão ser evitáveis. Então, é esse o nosso pequeno recado nesse momento, e saudar todos vocês pela importante iniciativa que estão tendo de discutir uma situação que está sendo uma das mais críticas do Brasil, que é a região de Manaus, a região do Amazonas, de uma maneira geral. Então, estamos totalmente solidários a vocês, o SEBS apoia de uma maneira bastante decidida essa iniciativa, e outras que vocês puderem tomar, vocês podem estar certos que podem contar conosco, com o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. E muito obrigada, Flor, e ao Marcílio também por essa oportunidade de estarmos aqui participando. Muito obrigada, Lúcia, pelas suas palavras. O Marcílio está me dando um toque que eu devo falar sobre como se dará o sorteio das 10 camisas e dos 10 livros. Esses sorteios acontecerão no chat, simultaneamente às exposições dos nossos convidados. E a cada inscrição, ela gerou um número, e a cada cinco minutos, os números serão sorteados por um programa, por um aplicativo do EpiInfo, e, portanto, ao todo serão 20 sorteios ao longo das apresentações. No acto do sorteio, então, eles farão a chamada da pessoa que ganhou a camiseta ou o livro, pelo chat, e o participante deverá responder que está presente na sala, de imediato. Se farão duas chamadas, e caso não seja respondido, se procederá a novamente sortear. Feito essa informação, eu gostaria, então, passar de apresentar nossos convidados, nossos palestrantes. Em primeiro lugar, a doutora Rossi Costa Pinto. A Rossi tem graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Amazonas, especialização em informação e informática da saúde pela Universidade Federal do Amazonas, especialização em saúde pública pela Fiocruz. Desde 2004, ela é servidora da Secretaria do Estado da Saúde do Amazonas, onde, atualmente, é a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Tem experiência em epidemiologia, de doenças de transmissão vectorial e em sistemas de informação em saúde. Então, primeiro, gostaria de parabenizar a Rossi, que tem sido nossa guerreira enfrentando a epidemia, muito nos enche de orgulho a sua presença e a forma como você tem lidado com o grande problema que tem sido para o estado do Amazonas, a situação do SARS e do COVID-19. Então, essa será a nossa primeira apresentação. depois, o Rodrigo pediu para antecipar a palestra dele por razões de agenda. Então, o segundo palestrante será o Rodrigo Tobias, que é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará, especialista em saúde coletiva pela Associação Brasileira de Odontologia, especialista em bioética pela Universidade de Brasília, mestre em saúde, sociedade e endemias na Amazônia pelo LMD, Fiocruz Amazônia, e doutor em saúde pública pelo Instituto Ageo Magalhães da Fiocruz de Pernambuco. Ele é servidor público no Instituto Leônidas e Maria Dini da Fiocruz Amazônia e vice-líder do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde da Amazônia desde 2010. Foi professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, professor da Escola de Ciências de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas e foi secretário do Estado da Saúde do Estado do Amazonas entre 2019 e 2020. Como terceiro palestrante, muito nos honra a presença do professor Mauro Serapione. O professor Mauro, que vai dar a palestra sobre COVID-19 e seu impacto no sistema de saúde na sociedade, a experiência italiana. O professor é licenciado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Bolonha, mestrado em Gestão de Sistemas Locais de Saúde pelo Instituto Superior de Sanitar em Roma e doctoramento em Sociologia pela Universidade de Barcelona. Desde 2009, ele é do Centro do Programa de Doutorado de Democracia do Século XXI, do SES e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é pesquisador permanente do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e co-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdade. Ele também é professor visitante da pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, da pós-graduação de Saúde Coletiva do Programa de Doutorado em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará e professor convidado da pós-graduação em Serviço Social da Unesp em Franca, Paulista. Por último, então, nós teremos como palestrante o doutor Romulo Paes, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, especialista pelo Graduate Summer Program in Epidemiology de John Hopkins University nos Estados Unidos, residência médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Epidemiologia Ambiental pelo London School e é servidor público do Instituto René Rachou, unidade da Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais. Foi secretário executivo da Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Dilma, onde implementou o sistema de monitoramento e avaliação do programa Bolsa Família, dentro de outras muitas atividades no seu currículo que nele consta. Então, sem mais de longas, eu gostaria de dar a palavra à professora, à doutora Rosemary, para iniciar sua apresentação. Oi, Rosi, boa tarde. Oi, boa tarde. Ainda estou no mudo. Eu acho que não, estamos te ouvindo bem. Alô? Rosi, estou te ouvindo bem. A gente gostaria de ouvir bem. Ok. Tem como vocês repassarem minha apresentação? Foi a enviada? Foi? Estou aguardando a apresentação. Está para vocês os dados, optamos por apresentar para vocês os dados epidemiológicos e a situação crítica a que nós chegamos e a metodologia que nós utilizamos no sentido de avançar na questão da flexibilização. Então, quando nós comparamos as taxas de agravamento da situação no Estado, nós percebemos que o Estado do Amazonas, hoje, ele tem, ele está com a segunda maior taxa de incidência em todo o país, só estando atrás do Estado do Amapá, e apresenta hoje a maior taxa de mortalidade do país. Próximo, por favor. Quando nós avaliamos as nossas curvas, nós percebemos que nós começamos por semana epidemiológica a ter um agravamento, tanto na capital quanto no interior, a partir da semana 19, e atingimos um auge, maior número de casos no Estado, chegando a 11.758 casos confirmados por data do diagnóstico na semana 22. Nós tivemos, portanto, até hoje, 22.894 casos em Manaus e 33.132 casos no interior. Próximo, por favor. Quando nós, não, volte por favor. Quando nós avaliamos, continuamos na avaliação dos dados brutos, da ocorrência de registro de casos confirmados, nós vemos aí que, comparando a semana 22 com a semana 24, nós passamos a ter uma queda com uma redução de 38% nos dados do Estado, nos casos do Estado, 29% nos casos do interior e 53% nos casos de Manaus. lembrando que nós tivemos uma situação muito, muito mais grave, inicialmente, em Manaus, em 60 municípios do Estado. Então, 60 dos 62 municípios do Estado apresentam casos hoje. e a progressão dos casos pelo interior avançou, inclusive, em áreas periféricas dos grandes centros urbanos e atingindo, inclusive, a população indígena. Próximo. Próximo, por favor. Isso. Avaliando, pode passar mais um, por favor? Avaliando a curva de óbitos, nós passamos a ter no Estado um aumento do número de óbitos a partir da semana 15, com o número máximo de óbitos na semana 18, onde nós registramos 413... confirmados por COVID. Desses, desses óbitos, nós tivemos um registro muito significativo no interior. A partir da semana 18, que foi a nossa semana com maior número de óbitos, nós começamos a entrar na curva de declínio. Então, hoje, na semana... Até a semana 24, a semana passada, nós tivemos uma redução de 86% no total de óbitos no Estado, sendo que, no interior, essa redução foi de 85% e, em Manaus, a redução foi de 90%. Próximo. Avaliando as hospitalizações por data de internação, nós temos aí o nosso pico com maior número de hospitalizações por semana na semana 19. Próximo, por favor. E nós temos no Estado, até a semana 24, uma redução de 81% no número de hospitalizações, tanto na capital, quanto no interior. Próximo. Então, quando nós avaliamos, lembrando que as unidades de saúde do interior, elas não possuem leitos de UTI. Toda a estrutura de UTI de alta complexidade para atendimentos de casos de COVID, eles se encontram em Manaus. no interior, nós temos leitos de estabilização, que são UCIs, levando em conta que, para a implantação de leitos de UTI, existe uma grande defasagem, não apenas de estrutura de leitos apropriados, equipamentos apropriados, quanto de recursos humanos capacitados, de profissionais médicos, enfermeiros e outros intensivistas, fisioterapeutas e outros intensivistas, bem como é necessário outras estruturas, como, por exemplo, ter disponível unidades para hemodiálise que não estão disponíveis no interior. Em função disso, optou-se por estruturar melhor a rede de saúde de Manaus, a rede de urgência e emergência e, principalmente, os hospitais de referência que são o Hospital Delfina Aziz e o Hospital de Combate ao COVID na Newton Lins. Então, estruturar os leitos suprir a necessidade do interior. Também, como parte dessa estratégia, foram ampliadas a oferta de ambulâncias para transporte fluvial de pacientes onde isso era possível, de ambulâncias, ambulâncias aviões com UTIs para o transporte desses pacientes dos municípios mais distantes. Nós vemos aí a curva de hospitalização por data de hospitalização até a semana 24, portanto, até 13 de junho e nós percebemos que a grande demanda de hospitalizações foram por COVID com e temos aí 1.672 casos que ainda estão em investigação. Próximo. quando nós avaliamos os sepultamentos em Manaus, nós tivemos uma curva absolutamente fora do padrão inesperada de sepultamentos. 30, 32 sepultamentos dia no máximo e nós chegamos a ter 160, em torno de 160 sepultamentos em abril. Como pode-se perceber pelas linhas, nós tivemos aumento tanto nos óbitos totais quanto nos óbitos do... o retorno, na média, o retorno à normalidade de antes da pandemia. Nos últimos dois dias, nós tivemos um leve, um pequeno aumento, principalmente relacionado a óbitos de pacientes confirmados de COVID que estão e que, infelizmente, tiveram desfecho fatal. Esperamos ainda, nós estamos com mais de 200 pacientes ainda em UTI e existem casos muito graves, o que certamente podem resultar ainda em óbitos até o final do mês de junho. Bem, agora nós vamos explanar para vocês um pouco como é que nós chegamos à nossa matriz de risco, como é que nós trabalhamos a nossa matriz de risco, levando em conta que nós não, para nós termos sustentabilidade em qualquer e o mais precocemente possível atuar nessas questões. Nós, então, avaliamos, montamos com o apoio da Secretaria da Secretaria de Vigilância e Saúde e de vários parceiros da academia, nós montamos, então, uma matriz de risco baseada em quatro pilares. Em primeiro lugar, nós queríamos saber a velocidade de progressão, avaliar e acompanhar a velocidade de progressão da doença, e para isso nós estamos trabalhando com a variação de casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave e também por covid confirmado. O outro pilar muito importante é a capacidade instalada, onde nós avaliamos a ocupação de leitos clínicos e a ocupação de leitos de UTI. Por fim, nós temos os indicadores epidemiológicos acompanhando a taxa de incidência, a taxa de mortalidade e a letalidade por covid. E agregamos aqui a vulnerabilidade sociodemográfica, onde nós avaliamos o isolamento social por município e a população de maior risco, a proporção de indígenas a densidade de população urbana e a distância para a capital. Próximo. Então, a primeira fase da nossa avaliação de risco para que nós possamos classificar os municípios ou de óbitos por estrague e avalia a oferta de leitos clínicos e de UTI. Então, se nós tivermos no nosso algoritmo o aumento tanto de casos e óbitos quanto a falta de leitos clínicos e de UTI. Então, nós classificamos o município próximo. Se não, então, nós vamos passar para a segunda etapa e avaliar os indicadores epidemiológicos de incidência e letalidade, se eles estão crescendo e de vulnerabilidade sociodemográfica. Tem baixo isolamento social, tem elevada proporção de população idosa ou indígena, é distante, o acesso da capital é difícil? Nesse caso, nós vamos... Próximo, por favor. nós vamos classificar os municípios. Caso tenha um aumento de incidência de mortalidade ou letalidade, baixo isolamento social, elevada proporção idoso ou indígena, nós vamos, então, classificar esse município como em enfrentamento se as respostas forem sim e como baixo risco se as respostas forem não. Próximo. Então, na nossa classificação de risco, nós temos esse cenário crítico em enfrentamento ou baixo risco. Próximo, por favor. E quando nós começamos a avaliação, essa avaliação na semana 21, nós tínhamos o Estado, nós nem avançamos para a segunda fase, porque nós tínhamos uma capacidade instalada de UTI de 82% de ocupação, sendo que todos os leitos de UTI não estavam com a classificação de risco crítica. na semana 22, nós tínhamos 16 municípios em estado crítico, 33 municípios em enfrentamento e 13 municípios classificados como baixo risco. Próximo. na semana seguinte, semana 23, nós ampliamos o número de municípios em estado crítico. Por que isso? Porque, embora a situação epidemiológica em Manaus estivesse com seus indicadores mais favoráveis, por isso, Manaus saiu do vermelho do interior, recebeu, teve acesso a testes rápidos, ou porque eles eram, receberam por doação, ou do próprio Ministério da Saúde, ou de outrem, ou porque eles adquiriram testes rápidos. Então, começou uma fase de intensa testagem no interior, questões logísticas de transporte de o diagnóstico de PCS está centrado em Manaus, então, os testes rápidos, passaram a ser no interior a principal forma de diagnóstico. O número de casos, o expressivo aumento número de casos no interior, o que nos levou a termos 34 municípios em estado crítico, 21 municípios classificados como em enfrentamento, e 7 municípios apenas de baixo risco. próximo, por favor. Por fim, essa é... começamos a ter um retrato mais real, levando em conta que o teste rápido, ele me dá, ele me mostra a situação de pessoas que se contaminaram há, no mínimo, que apresentaram sintomas, há, no mínimo, oito dias atrás, de oito acesso, pelo menos, 14 municípios em estado crítico e 12 em enfrentamento e 36 municípios de baixo risco. Manaus ainda, por sua condição de receber os pacientes do interior por ser o centro de alta complexidade, nessa semana ainda E aqui, próximo, por favor, e aqui, portanto, a avaliação mais recente que nós temos, então, dos 62 municípios do estado, quatro permanecem com a epidemia ainda em enfrentamento, mas 51 municípios já se encontram em baixo risco, inclusive Manaus, onde nós temos hoje em torno de 50% de ocupação de leitos. em função disso, inclusive, houve uma decisão de governo de aceitar, de receber pacientes procedentes de Roraima, um estado que hoje está enfrentando um aumento muito grande do número de casos e desassistência em função da falta de estrutura da rede. Então, a decisão de governo foi receber esses pacientes para apoiar o estado de Roraima. Próximo, por favor. Então, esses são os municípios que hoje ainda estão em função crítica, Benjamin Constant, com aumento de 50% em Xirague, o Maitá também, e Juruá, 100%, mas, como vocês percebem, o número total de casos, ele é pequeno. E o município de Nova Olinda do Norte, com uma variação de 50% no número de óbitos. Próximo. Então, em Manaus, hoje, como eu falei, a taxa de ocupação de UTI é 53%, e todos os municípios hoje apresentam uma taxa de ocupação de leitos clínicos menor que 80%. Próximo. Aqui, a gente não vai entrar em detalhes, são os municípios que estão em enfrentamento. Próximo. E esses são os municípios que, sim, que apresentam uma situação epidemiológica de vulnerabilidade de baixo risco. Próximo. Temos, então, em Manaus, hoje, uma incidência de 4, na semana 25, 4,35 casos por 100 mil habitantes, uma mortalidade de 2,1 por 100 mil, e uma letalidade ainda alta de 7%, levando a UTI, e muitos deles em estado muito grave. É isso? Tem mais alguma coisa? Próximo, por favor. Então, como vocês podem ver, a avaliação de risco hoje aponta para um cenário mais favorável, isso não quer dizer que o estado do Amazonas está livre do vírus, que Manaus está completamente fora de risco, não é isso que nós estamos afirmando. Estamos afirmando, sim, que temos a estruturação do sistema de vigilância sensível, onde nós temos comunicação diária com todos os municípios, onde nós temos, em Manaus, uma rede de vigilância muito, muito, muito atuante nas unidades de saúde, principalmente na rede estadual de saúde, com monitoramento de cada caso suspeito que entra, e um trabalho junto à Secretaria Municipal no sentido de investigar o máximo possível. hoje, desenvolve uma busca, um trabalho de esclarecimento do excesso de óbitos que nós tivemos, nós estamos finalizando agora um trabalho, na semana que vem a gente já vai estar apresentando os resultados desse trabalho, onde nós investigamos os óbitos domiciliares, no sentido de esclarecer o máximo possível aqueles óbitos que tenham sido ou causados ou ocasionados pelo COVID em função da desassistência nos momentos em que a rede estava completamente ocupada e muitos pacientes não tiveram acesso à rede, faleceram por outras causas, mas faleceram em consequência de COVID. Também nós estamos investigando, aqui montamos uma comissão de investigação de óbitos, onde nós estamos investigando os óbitos hospitalares que possam ter sido COVID e que não tenham sido declarados. Esse é um trabalho longo, mas demorado, mas nós temos uma equipe formada por cinco médicos que estão nesse processo de investigação de busca ativa hospitalar e de revisão de prontuários para esclarecer o máximo possível esses óbitos. No mais, a gente tem disponível, o tempo é curto, não dava para nós fazermos uma apresentação muito detalhada, uma análise descritiva muito detalhada desses casos, mas nós temos, hoje está sendo publicado o boletim semanal, o boletim epidemiológico em lugar, e nós temos também os dados diários, os boletins diários, com o máximo de detalhamento possível sobre os novos casos, inclusive as curvas e a detecção, por exemplo, a detecção por RT-PCR, a detecção molecular, que nos permite avaliar se está havendo um problema na luz. Era isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar expondo esses dados para vocês e principalmente a metodologia que nós utilizamos na nossa matriz de risco para estar acompanhando a situação não apenas em Manaus, como também em todos os municípios do interior. muito obrigada Rosi pela explanação, são dados bem impactantes. Vamos dar seguimento, vou querer convidar o segundo palestrante, o doutor Rodrigo Tobias, peço desculpa ao professor Mauro por postergar um pouquinho sua apresentação. Rodrigo, então, com você a palavra. Obrigado, Flor, minha amiga, minha colega de trabalho da Fiocruz Amazonas, queria estender aqui meu agradecimento também à doutora Lúcia Souto, presidente do SEBS, instituição de renome e muito importante na estruturação do nosso sistema único de saúde, da reforma sanitária brasileira, e aqui reconheço sinceramente o trabalho que vem sendo feito desde os idos da década de 60, de 70, e que, enfim, proporcionou até a criação da própria Abrasco, mas, sobretudo, outras associações que também me filiam aqui no Amazonas, eu também represento, junto com o meu colega do laboratório aqui na Fiocruz, a Rede Unida Norte, então, estabelecendo um cenário em prol do fortalecimento do sistema único de saúde em contextos específicos da Amazônia. agradecer também a oportunidade de conhecer e de compartilhar essa mesa com o doutor Mauro Serapione, muito prazer, não conhecia pessoalmente, estender também aqui o meu carinho, meu abraço ao professor Romulo Paes, em que a gente já, minhas grandes referências do doutorado, e aqui também a gente compartilhando esse momento. muito bem. Minha fala, minha fala, ela vai transcorrer entre uma fala de pesquisador, mas inevitavelmente eu vou estar falando como, eventualmente, como um secretário ou a pessoa que ficou à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amazonas, nos idos de 28 de março até 8 de abril, bem no início da pandemia aqui. Então, se tratando dessa questão, minha ideia é responder talvez duas perguntas, não é? A primeira delas seria, será que realmente está diminuindo ou evoluindo a gravidade e a magnitude do Covid-19 no Amazonas que possa sustentar a abertura do comércio, principalmente Manaus, agora, nesse momento? Essa é uma pergunta que vem me provocando e eu acho que tem a ver com a própria temática desse webinário. E a segunda é quais são as lições da pandemia, principalmente com o próprio sistema de saúde aqui do Amazonas, mas vou fazer algumas inferências ultrapassando o território da Amazônia, né? Bem, e aí, nesse sentido, a gente quer ir para a apresentação. na apresentação, então, vou tratar desse panorama, primeiramente, e das lições aprendidas da pandemia do coronavírus agora em Manaus, mas vou estender um pouquinho ao território amazônico e até ser um pouco, enfim, ousado de falar um pouco em âmbito Brasil, né? Pode passar. E aí, percebendo se realmente a gente de fato está ou não, né? A gente está ou não diminuindo, né? Puxa, que pena. Essa era uma imagem que era dinâmica. Ela traria exatamente a evolução por dia, a evolução por densidade do número de casos de COVID-19 no Amazonas entre abril e junho de 2020 e ele ia fazer um movimento. Essa curva, quanto mais a esquerda, mais a gente está de fato, diminui o número de casos. Quanto mais a direita, ela vai, ele ainda está aumentando o número de casos no Estado. Como a imagem, enfim, na verdade era uma imagem dinâmica, né? Ela ia fazer vários flashes, é um gif. mas ao final dessa imagem, ou seja, que começa no dia 27 de março e vai até o dia 15 de junho, a gente percebe de fato que existe um deslocamento dessa curva próximo do zero. O que significa dizer que de fato existe uma diminuição do número de casos no Estado do Amazonas, como foi apontado pela doutora Rose, não é? E também a possibilidade de fato de redução do número de óbitos. Aqui eu estou analisando somente o número de casos. Queria também render homenagens ao meu colega de grupo de pesquisa, James Dean, que é o estatístico professor doutor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Amazonas. Próxima imagem. Perfeito. Bem, aí eu selecionei, dado que eu não tenho todos os números como a Fundação de Vigilância e Saúde, eu estabeleci aqui alguns indicadores ou algumas métricas de comportamento da doença e não são medidas de saúde, são de comportamento da doença. O que a FVS montou, que é essa matriz, na verdade, eu tentei apontar aqui algumas coisas para que a gente pudesse analisar o início, que foi um pouco antes de março, um pouco antes de abril, ou seja, o primeiro caso aconteceu 13 de março, mas eu peguei para que eu pudesse ter dados de todos esses indicadores, eu comecei aí, então, no primeiro de abril. No dia 15 de maio, a gente, então, encontra por uma sugestão de um modelo matemático dos colegas da, do, e aqui eu preciso render homenagens ao grupo do PPG Casa, o Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, em que ele aponta que 15 de maio desse ano, por um modelo matemático e não epidemiológico, nós alcançamos o pico máximo dos óbitos, tá? E, no final, ou seja, no dia atual, no dia de ontem, antes de ontem, 16 de junho. E aí, a gente observa que a letalidade dos casos em abril era em torno de 1,5%, chega ao ponto máximo de 8,6%, não é? E hoje está em torno de 4,3%. O tempo de duplicação do número de casos, ou seja, quantos dias, em quantos dias você duplica o número de casos? Pela literatura internacional, isso variava de dois a quatro dias, né? No início, aqui, no Amazonas, especificamente agora em Manaus, nessa data de 1 do 4, a gente, a cada cinco dias você duplicava o número de casos. O ideal é que esse número de dias seja muito maior, porque a gente não quer que aumente mais. Quando chega no pico máximo, esse tempo de duplicação, ele chega a 15 dias, o que aponta, o que infere dizer que ele está perdendo uma certa intensidade, intensidade no aumento do número de casos, né? E, no dia 16, esse aumento, ou seja, acredita-se que estamos no platô dessa curva, vamos dizer assim, pelo menos, é o que eu tenho observado, em que a gente, então, encontra um tempo de duplicação de 20 dias. Quando a gente observa, também, a questão da velocidade dos casos e dos óbitos, a gente encontra realmente uma desaceleração, tanto dos casos quanto dos óbitos. E o índice de isolamento, talvez, para mim, seja um dos indicadores, talvez, mais importantes, que é a possibilidade e o entendimento da população em permanecer em condição de isolamento, ou seja, ela entende que existe uma pandemia, logo, se existe uma pandemia, eu quero entender que todas as orientações de governo das classes da área da saúde estão sendo entendidas pela população. No início, não variou muito, ou seja, 47% se encontrava em isolamento, no pico máximo do caso, os mesmos 47%. E hoje, na verdade, você tem cerca de 40% que estão em isolamento, ou seja, aumentou a taxa das pessoas que não estão mais em isolamento. Então, o que observamos é que há uma desaceleração dos casos de óbito, do número de casos confirmados, aumento do tempo de duplicação dos casos, diminuição da letalidade, muito por conta do aumento do número de testes diagnósticos feitos aqui no Estado, tá? Concomitantemente a tudo isso, uma diminuição do índice de isolamento. Próximo. Aqui também, perdoe, mas eu fiz aqui a referência, não apareceu na tela, mas tem uma referência que esses dados são do Atlas ODS Amazonas, que é feito de forma muito, muito competente pelo grupo da Universidade Federal do Amazonas. aqui, como foi falado pela doutora Rose, você tem o comparativo de número de sepultamentos em cemitérios públicos, não é? E aí a gente observa realmente a confirmação que isso foi completamente atípico, ao ponto que nessas datas aí, o Brasil e o mundo conheceu as tais cenas de covas coletivas e tudo mais. Isso era o que a gente queria evitar, mas de fato houve um certo, vamos dizer assim, não houve uma ação sinérgica no tempo certo entre Estado e Governo Federal, no sentido da gente de fato ter tanto equipamentos que compõem um leito de unidade terapia intensiva, quanto de RH. Nós temos um problema sério de recursos humanos na área da medicina intensiva. O Estado Amazonas tem ao todo cerca de 140 médicos intensivistas. 140 médicos intensivistas é muito pouco com relação a 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes é o Estado inteiro. Desses, 2 milhões se concentram na capital. Manaus é uma cidade-Estado. Manaus tem a metade da população e ela detém cerca de quase 90% de toda a riqueza do Estado. Você tem 2 milhões de habitantes num território que cabe à Inglaterra, à França e à Holanda juntos. Pega 2 milhões de habitantes e pulveriza no interior do Estado do Amazonas. associado a isso pega que não existe entende-se que não existe acesso se não for por avião ou por barco. Não existem estradas aqui no Estado. Então, você tem um problema grave onde associado a tudo isso você olha para trás e você tem pelo menos 30 anos de ausências de políticas públicas estruturantes na área da saúde aonde privilegiou-se a capital em detrimento do interior. Não se tem leito de UTI no interior. Você tem aí, parece um dado que foi dado se eu não me engano The Guardian deve ter falado que a cada 10 casos pelo menos confirmados ou óbitos de Covid-19 pelo menos 9 pelo menos mais 9 que não são identificados por Covid mas pelo fato de você não ter diagnosticado a tempo e pelas pessoas não chegarem a tempo nos serviços de saúde. A questão de acesso aqui é uma questão muito complicada que é agravada por uma questão geográfica. Aqui em Manaus é uma capital como qualquer outra do país. Você atravessa uma ponte vai para um município de Novo Airão você olha para a natureza e você fala a natureza é muito maior do que a organização urbana social das pessoas. Então quem dita as regras na verdade é a questão geográfica. A questão geográfica dita as regras com relação ao acesso aos serviços de saúde. Pode passar? Pode passar. Perfeito. Aqui você tem então volta para mim aí talvez a Rose possa até nos esclarecer e pode até aparecer como ponto para a gente discutir essa questão pode voltar um isso que essa questão de distribuição não é das dos óbitos em cartório de Manaus que são óbitos que são relacionados ao COVID outros que são relacionados às ISRAGs que são as síndromes respiratórias agudas não é e aquelas indeterminadas ou outras esse gráfico ele está incompleto porque em um determinado momento os cartórios não alimentaram mais então eu tenho dados até próximos ali do dia 16 de maio vamos dizer assim e o que a gente vem observando é que de fato é você ocorre que no aumento do número de óbitos confirmados por COVID você tem a reboque o aumento do número de casos confirmados de outras causas você tem aumento de pneumonia de septicemia de SRAG até de indeterminados então assim o que a gente começa a observar a gente começa a observar que o COVID o sistema de saúde ficou preparado para a pandemia mas pelo fato da sua limitação de oferecer todos os serviços que antes já oferecia somado a COVID algumas pessoas morreram de outras causas perceba que na linha azul você tem outras essas outras podem ser pessoas que morreram por causas do coração que ficaram em casa pessoas que agudizaram das suas condições crônicas ou seja agravou a sua condição crônica e chegou a óbito essas questões outras pode ser por questões de violência violência intrafamiliar entenda-se que nesse momento as pessoas estavam dentro de suas casas elas tinham e aí a gente precisa dizer a pandemia trouxe medo para as pessoas pessoas no fundo tem sua causa mortes dentro dos critérios né dentro dos critérios da medicina da saúde pública mas a causa maior provavelmente são causas do medo do pânico não é as pessoas elas não iam para os serviços de saúde elas só iam quando estavam muito graves não é e aí o que acontecia é que muitas delas quando não iam você tinha aí o número de óbitos domiciliares como foi colocada pela doutora Rose minha colega eu preciso render homenagens minha guerreira parcerona que trabalhou comigo durante esse um ano tenho saudade tremenda de você Rose chegamos a questão de 160 sepultamentos no auge em um dia e 40 óbitos no auge né por domicílio ou seja 40 pessoas que morreram em seus domicílios num único dia então assim é como se a pandemia ela causa esse temor também é e as pessoas morrem por outras causas nosso grupo tem trabalhado e tem estudado né qual é de fato o efeito né da pandemia na resiliência dos sistemas de saúde e o impacto disso em outras mortes a gente está em fase de fazer esse estudo próximo por favor aqui um gráfico de evolução uma série histórica né da ocupação de leitos de UTI no estado e aqui a gente precisa dizer o início e o meio e como está hoje né no início a gente tinha poucos leitos de UTI específicos para o covid-19 na época que eu estava cheguei a dar uma entrevista para a CNN e saiu em rede nacional e internacional em que eu confirmava que nossa taxa de ocupação de leite chegava em torno de próximo de 95% naquela época nós só tínhamos reservado só tínhamos dentro do nosso plano de contingência 50 leitos de UTI para casos confirmados de covid-19 nessa época dos 50 46 46 47 estavam ocupados só que desses 47 25 eram confirmados de covid-19 o restante estavam em análise e investigação tinham todas as condições de ser covid-19 o quadro clínico e precisava do diagnóstico de tomografia tinha casos em que era negativo para covid-19 mas tinha que fazer de novo o exame de tomografia porque o diagnóstico diferencial de imagem de vidro fosco confirmava se era ou não era covid-19 e eu não conseguia remanejar esses pacientes do meu hospital de referência para a rede porque eu tinha receio ou nós tínhamos receio de fazer a propagação da doença por uma decisão gestora era complicado então associado a várias questões no início nós tínhamos pouco depois aumentamos esse número de leitos isso é mérito da atual gestão que tem conversado com o próprio ministério o ministério abriu os olhos e abriu reconheceu a habilitação de novos leitos de UTI abertura de leitos de UCIs que são unidades de cuidados intensivos no interior e aí então você observa que em torno do dia 15 20 de maio você tem uma taxa de ocupação bem elevada depois a tendência de fato diminuiu o que significa dizer que de fato a gravidade da covid-19 no estado e também em Manaus estava diminuindo minto isso é Manaus porque só tem leitos de UTI em Manaus pode passar por favor e aí ora dada essa questão de fato entendemos que há uma desaceleração dos casos de casos do número de óbitos a letalidade tem diminuído as pessoas estão saindo mais às ruas entendendo isso entenderam pouco as mensagens governamentais é bem verdade você tem fato você hoje está em torno de 63% a taxa de ocupação de leitos aqui de UTI aqui em Manaus eu acho que essa é uma característica que como falou a doutora Rose tem proporcionado ajudar o estado vizinho o estado irmão que é o estado de Roraima estado de Roraima que enfim o Ministério da Saúde se prontificou a instalar um hospital de campanha não conseguiu fazer os militares lá pediram apoio ao nosso governo do estado e aqui a gente está prontamente para ajudar e dada essa questão que lições são essas que a gente aprende não é e aí a gente precisa dizer um pouco sobre o fortalecimento das redes de solidariedade que eu acho que isso é bem importante e a pauta porque eu trabalho com aspectos da promoção da saúde a gente precisa dizer realmente que houve sim uma sensibilidade coletiva um empoderamento dos coletivos aqui em Manaus Manaus e no interior primeiro deles foi a questão a organização dos conselhos indígenas em Manaus que tiveram voz e vez na política de acesso aos serviços de média e alta complexidade a política de saúde para indígenas certo que é organizada pela CESAI Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde ela ampara somente a atenção primária organizada nos seus distritos sanitários indígenas especiais indígenas o acesso aos serviços de média e alta complexidade ele se dá por meio das suas casais que então dá o apoio a oferta da estrutura que o Estado oferece a pandemia veio para poder dizer o seguinte indígena também tem direito logo se tem direito precisa de espaço para espaço adequado humanizado para que eles possam ser cuidados também e aí de forma muito responsável foi feita então a inauguração de uma primeira ala assistencial específica para indígenas no Brasil né e esse vai ser um legado que não vai se apagar essa é uma lição apreendida no que diz respeito aos coletivos organizados que são os indígenas a segunda questão com relação a fortalecimento de redes de solidariedade a gente precisa dizer com relação às populações vulneráveis principalmente aos imigrantes para vocês terem uma ideia entre ainda no período da gestão conversando com o general que era responsável pela missão lá em Roraima eles pediram ajuda porque o sistema de vigilância laboratorial de Roraima ainda não estava muito bem estruturado e ele me informou que naquela ocasião estavam entrando cerca de mil haitianos pela fronteira seca de Roraima com a Guiana e incontáveis números de venezuelanos e índios o Aral que são venezuelanos pela fronteira seca de Pacaraima a Roraima entrou em Roraima entra no Amazonas porque se temos poucas estradas a nossa estrada ela vai para Venezuela e a avenida é grande entrou lá entra aqui ora se entrou aqui aqui foi feito várias ações intra-governo com o setor saúde assistência social justiça social e cidadania a secretaria também de ciência e tecnologia e desenvolvimento promover então cuidados específicos para nos abrigos com esses com esses imigrantes não vamos esquecer a questão da tríplice fronteira que é Amazonas ou seja Brasil Colômbia e Peru aonde o maior número de casos o estado ou a região da Colômbia que tem o maior número de casos de coronavírus na Colômbia é o departamento do Amazonas que é vinculado a Tabatinga então suspeita-se até aí isso é uma questão de que o Ministério das Relações Exteriores não tomou a frente isso ficou a cargo do governo do estado que teve que fazer conversa com os prefeitos em nível ainda de estado para estado mas não em nível de país para país esse foi um problema grave mas que hoje já está se solucionando houve também as ações de colaboração junto com a agência da ONU aqui no para os imigrantes com os indígenas venezuelanos além de Unicef a ação dos médicos sem fronteiras que na minha época entrou em contato comigo eu tinha havia liberado e hoje eles estão aqui por tempo indeterminado para poder então fazer essas ações seja para nós brasileiros e também outros estrangeiros que utilizam o nosso sistema único de saúde além de criação também de rádios comunitárias enfim centro de isolamentos casos daqueles casos que precisariam de um apoio maior resiliência do sistema de saúde do estado a gente precisa entender e a gente precisa levar entender que esse termo ele vai ser vai ser talvez a temática principal do de estudo dos sistemas públicos dos sistemas universais de saúde no mundo inteiro não somente no Brasil resiliência trata-se da capacidade de resposta dos serviços de saúde para responder as demandas da vida cotidiana de forma positiva resultando aí na melhoria da capacidade e da qualidade da assistência para todos que precisarem do sistema de saúde tá então a gente precisa entender que a pandemia veio para poder reorganizar os serviços de saúde e a capacidade de resposta no tempo certo na hora certa no tempo certo e no espaço certo é nesse momento e aí é um conceito potencial e valioso para as ações de promoção e prevenção à saúde dentro da lógica de resiliência você então aumenta o número de leitos de UTI na capital e também aumento do leito de UCI no interior hoje o estado Amazonas é dividido em oito nove regiões de saúde ao final dessa pandemia todos os nove municípios polos do interior do estado Amazonas que antes não tinham nenhuma sala de estabilização hoje 100% tem sala de estabilização ou seja aquele ribeirinho que apresenta os sinais e sintomas né sugestivo de covid vai chegar naquele município ele vai ser estabilizado o sistema que é o sistema de informação de regulação de leitos de urgência e emergência não é ele vai acionar Manaus e por UTI aérea ele então acessa os leitos de UTI na capital não temos como não temos como colocar leitos de UTI no interior porque não tem intensivista no estado não existe intensivista seja médico enfermeiro fisioterapeuta ou qualquer outro trabalhador profissional da saúde que compõe equipes de equipes de intensivistas precisamos dizer também além das parcerias estado e aí todo esforço de estado com as agências internacionais mas também o esforço do estado com a saiu a minha apresentação tá acabando meu tempo é isso eu tô falando muito tá eu vou terminar além de tudo isso você também tem um protagonismo e o fortalecimento da ciência amazonense no combate ao coronavírus de todas nós colocamos de fato nós desvelamos que nós estado amazonas temos sim uma estrutura de ciência e tecnologia bem fundamentada e que ajuda de fato a entender essa ajudou a entender a pandemia nesse período então renderam homenagens a Fiocruz que hoje o nosso laboratório hoje faz parte do sistema laboratorial da vigilância em saúde do estado o INPA a fundação de medicina tropical a universidade federal do amazonas a UEA que é a universidade do estado então assim temos de fato nós trabalhamos em conjunto no sentido no sentido de trazer luz ao problema e a questão da gestão e da assistência à saúde pode passar é o último slide esse aqui pode passar pronto e aqui por último uma provocação para que a gente possa pensar entre nós né mas eu acho que o que que vem no pós-pandemia né eu acho que a gente vai ter um movimento muito interessante que é um movimento que eu tenho acompanhado na Suíça na Inglaterra que é a ideia da vigilância participativa por meio do uso de tecnologias de informação aplicativos específicos você então o indivíduo passa a ser então o habitante o cidadão passa a ser o indivíduo ao invés de ser investigado como ser um investigador ou seja ele sai da condição passiva para ser o agente ativo no sentido de produzir informação para os serviços de vigilância e aí precisa destacar que você já tem aí por exemplo o Siga Geomarketing você tem vários outros aplicativos em que o indivíduo ele informa pelo aplicativo se ele está com os sintomas ele informa a sua localização e aí você produz além disso você rastreia os casos de Covid-19 e produz então mapas interativos online em que você então com base nessa informação pode então tomar a melhor decisão também no mundo pós-pandemia é importante dizer sim que o complexo industrial da saúde no estado do Amazonas passa a ser ressignificado a ideia é exatamente essa nós temos um polo industrial pujante de 400 indústrias aqui são multinacionais que produzem fazem linhas de montagem e vendem para o mundo inteiro mas que depois da pandemia inevitavelmente um conjunto de empresários tem então produzido a questão dos respiradores aqui por exemplo a moto Honda está bem avançado com relação a produção de respiradores a um preço um custo um custo bem barato interferindo aí na lógica do capital enfim que a gente possa sair dessa dependência econômica de outros países e por fim por fim mesmo a questão das políticas sociais no pós-pandemia que eu acho que talvez seja o gancho professor Romulo mas que eu acho que a gente precisa a partir daí fazendo uma leitura passar por de uma economia focada no crescimento sair a gente tem que sair dessa economia focada no crescimento do PIB e assim a gente então sair por um setor que deve decrescer radicalmente que é a questão do gás do petróleo e investir em setores críticos como energias limpas educação saúde e aí vai então a estrutura econômica tem que ser baseada na redistribuição a gente precisa entender isso ou seja o ponto forte não é o lucro somente a gente precisa redistribuir isso enfim eu acho que a gente vai reduzir número de consumo o nosso consumo as nossas viagens a gente vai ter mudanças drásticas nas nossas viagens nas nossas formas de se relacionar e enfim fiquei pensando nisso eu não sei como é que isso talvez seja um outro webinário para a gente tratar e aí por último queria dizer então que nós da Fiocruz ficamos à disposição aos colegas de outras regiões do Brasil e do mundo para pensar a pandemia e a sistemas universais de saúde em contextos em áreas remotas e a Amazônia pertence a esse conjunto de áreas remotas no mundo inteiro muito obrigado Obrigada Rodrigo pela conferência acto seguido então eu gostaria de convidar nosso participante internacional professor Mauro Serapione a palavra é sua professor Muito obrigado boa tarde a todos antes de tudo gostaria de agradecer o doutor Marcílio Medeiros e a doutora Flora Espinosa Martínez que pelo convite pela organização e aproveito também para cumprimentar a doutora Luísa Souto que passamos algum tempo lá em Coimbra como ela mesma lembrou e gostaria de cumprimentar também os colegas desta mesa redonda a doutora Rose o doutor Romulo e o doutor Rodrigo e gostaria de cumprimentar a audiência toda desta conferência virtual eu preparei algumas slides pode passar Francisco vou compartilhar com você algumas reflexões e alguma análise sobre o impacto desta pandemia no sistema de saúde e na sociedade a partir da perspectiva das ciências sociais e considerando a experiência da Itália outra outra slide aqui só para mostrar para você alguns dados que caracteriza a situação italiana deixa eu ver aqui no meu para ver melhor aqui ok para caracterizar a situação italiana próxima próxima slides tá ótimo obrigado ótimo então você sabe que no final de no final de fevereiro a Itália foi foi surpresa chegou esta este 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 covid in Itália na verdade foi foi o resultado da movimentação dos italianos mesmo que tiveram que tinha muito contato muito empresário pessoa de negócio com muito contato com a China na verdade não foram os chineses que trazeram na Itália o covid foram também mas a maior parte foram os italianos o grande contato de fato aconteceu na região mais rica da Itália a Lombardia onde havia muitos empresários muitas pessoas de negócio que tinham contato com a China e de repente chegou o covid no início algum erro nos hospitais porque realmente ninguém estava preparado e em prática apenas depois de algum dia o governo no dia 8 de março fechou todas as atividades excluz somente a atividade comercial para abastecer de alimentos antes fechou o norte da Itália e depois fechou todo porque havia o temor de alguma contaminação então como pode ver aqui na Itália casos temos até hoje utilizando dados da John Hopkins Universidade de Medicina temos 237 casos totais em Itália com 34.448 óbitos e a região Lombardia que foi a mais afetada e continua a ser a mais afetada tem em prática tem o 47% 48% de todos os óbitos italianos se concentra na região Lombardia em prática o efeito do covid dessa pandemia foram devastantes forte pressão grande pressão no sistema de saúde e uma pressão em uma crise grande no sistema funerário que isso nunca tinha acontecido pelo menos somente no 1918 com a famosa pandemia a famosa epidemia da espanhola então o governo reacionou medidas políticas de confinamento forçados antes no norte e depois em todo o país próxima por favor e essa imagem ficou famosa em todo mundo essa imagem aqui pode ler o título do jornal que publicou essa foto Bergamo na cidade norte da Itália na região da Lombardia Bergamo dizia o título do jornal não há mais lugar 70 veículos militares tiram os corpos da região levaram para outra região para sepultar e essa foi uma foto que circulou muito acho que essa foto circulou muito igual que a foto de Manaus também da corpos acho que pode ser que sejam duas das mais representativas fotos que circularam sobre esta pandemia próxima por favor aqui eu juntei os dados da John Hopkins selecionei alguns países para ver algumas para ver quais os fatores que é de algum termo de mortalidade em termos de casos só aqui para introduzir a diferença por exemplo entre Itália e Alemanha a Itália não tinha muitos mais casos de contágios de Alemanha mas uma mortalidade a Itália tinha uma mortalidade grandíssima utilizando o índice de fatalidade Itália tinha 14.5 e Alemanha apenas 4.7 então uma diferença grande depois vamos ver o que explica essa diferença além de muitos fatores que o epidemiologista está ainda estudando além de muitos fatores fatores demográficos a capacidade de testar mas também a capacidade do sistema de saúde e neste caso para entender a diferença entre para entender explicar alto nível de mortalidade de óbito em Itália um alto número de óbito em Itália temos que considerar o sistema de saúde as características o limite do sistema de saúde outro dado interessante nessa tabela que chama a vossa atenção comparar o Brasil como você já sabe voltando na tabela por favor o Brasil como você vê tem um índice de fatalidade graças a Deus tem um índice de fatalidade muito baixo em relação com o país europeu e ainda mais baixo como pode ver tem o Chile e o Peru mas outro dado interessante seria a comparação entre Suécia e Portugal dois países mesmo habitantes mais ou menos 10 milhões de habitantes e você pode ver como o distanciamento social que de forma imediata fez o Portugal evitou muitas mortes o la Suécia como você sabe não fechou acreditou na liberdade individual acreditou que cada um se cuida e você vê la Suécia com 4939 óbitos em comparação com Portugal 1522 sim dá para ouvir está tudo ok sim professor está tudo bem pronto está perfeito ok então só queria chamar a atenção de você sobre esta comparação próxima por favor por que agora voltando a Itália que eu estou apresentando para você a situação italiana o impacto do covid na Itália por que tantos óbitos e quais as responsabilidades bom temos que analisar atentamente claro a Itália é um país o fator demográfico Itália tem uma população idosa muito elevada mas igual que Alemanha e outros estados então temos que considerar também o sistema de saúde o que aconteceu na Itália na Itália houve a partir de 2010 houve um processo de descentralização o partido o partido independentista reclamaram para ter mais autonomia mais independência e chegar chegou-se a um processo de descentralização que implicou mais autonomia e mais independência das regiões em algumas regiões essa descentralização se transformou em uma privatização e a região Lombardia a região onde a capital é Milão a região mais rica da Itália em prática causa um governo de direita de centro-direita e de independentista antes o Berlusconi agora tem outros independentistas causa uma política conservadora em prática privatizou o sistema de saúde e o Covid-19 mostrou o que significa privatizar um sistema de saúde que tradicionalmente era público então esse foi um fator importante outro fator é a famosa crise financeira que na Europa chegou no 2008 que no Brasil chegou um pouco mais tarde em 2002 e 2013 que teve um impacto também significativo porque houve houve uma redução do investimento público em saúde como pode ver nesta nesta data que estou apresentando em prática desde 2009 até 2017 houve um decremento de gasto público em saúde de 4 ou 5% que é muito dinheiro para próxima por favor então resumindo na Itália e sobretudo nas regiões onde privatizaram houve um desinvestimento no sistema de saúde foram encerrados hospitais pequenos houve uma redução de recursos humanos e de precarização nem sempre foram substituídos o pessoal o médico enfermeiro que se aposentava obviamente houve também uma redução da unidade de terapia intensiva e chamo aqui para esta pequena tabela para ver a diferença quantas UTI estavam à disposição destes países que eu selecionei aqui o número de UTI por mil habitantes e você pode ver a Itália tinha apenas 2.6 Espanha 2.4 por mil Reino Unido 2.2 França 3.1 Suécia 2.2 Alemanha contra a corrente tinha 6 UTI cada mil ou seja Alemanha por que não houve mortalidade por que houve uma reducida óbitos na Alemanha a Alemanha tinha disponha de 28 mil UTI Itália 5.002 ou seja quatro vezes mais isso é um fator esse como a característica do sistema de saúde pode nos ajudar além dos fatores demográficos pode nos ajudar a entender o que aconteceu por que o número de óbitos tão elevados e próxima por favor e aqui já falei da diferença de mortalidade entre Alemanha e Itália que deve ser explicada para considerando estes fatores em Itália nos últimos 12 15 anos houve uma redução de leito nos hospitais redução de UTI que já falei uma redução de pelo menos pelo menos 8 mil médicos pelo menos uma redução de 13 mil enfermeiros em prática resumindo Itália não estava preparada para esta pandemia claro ninguém estava preparado mas Itália estava realmente em uma situação precária o sistema de saúde estava sobretudo o sistema de saúde do norte estava muito precarizado de fato a metade da mortalidade aconteceu na região Lombardia a região como já disse que mais privatizou agora este capítulo triste também o Covid-19 além de ter infectado milhares de profissionais de saúde o Covid matou 170 médicos e 40 enfermeiros os dados até o dia até o outro dia os dados mais atualizados sim não está em tela cheia concordo com a Flora Espinosa que é a doutora Flora Espinosa mas tudo bom para mim dá para ver próxima por favor então agora outro tema que eu queria introduzir aqui um pouco a pandemia não é democrática ou seja a pandemia não afeta da mesma forma todos os setores da população esta pandemia demonstrou que existem grupos classes sociais e grupos sociais ou que chamamos mais vulneráveis que são muito mais afetados que outros grupos sociais o vírus este vírus agravou o processo já posto em marcha pelas políticas neoliberais em todo o país do mundo este vírus agravou ou seja a precariedade a precarização do sistema de saúde tinha iniciado já 20 anos atrás acompanhadas e impulsionado pelas políticas capitalistas neoliberais o vírus tem agravado a desigualdade a desigualdade de saúde que já existiam foram agravadas pela essa pandemia na primeira fase na primeira fase no mês no mês de de março todos nos concentramos sobre o dado epistemológico estávamos todos acompanhando e nós prestamos atenção aos impactos e a variáveis sociais a relação entre esta epidemia com fatores e variáveis sociais mas depois as ciências sociais também se organizaram e tentaram também desenvolver uma análise e tentar complementar a importantíssima análise e dados epidemiológicos mas também contribuindo com dados sociais etc próxima por favor falando de grupos vulneráveis cada país tem o nosso grupo vulneráveis o Brasil tem seu grupo vulnerável cada país tem falando de Itália nós temos como grupo vulneráveis temos geralmente temos temos grupos vulneráveis importantes são imigrantes ou refugiados temos muitos temos em tetos outro grupo vulneráveis que foram fortemente afetados por essa pandemia e temos também pessoas com transtornos mentais também outra categoria que foram particularmente afetados por esta pandemia mas provavelmente o grupo mais afetado em termos de mortalidade de óbito foram os idosos os idosos foram terrivelmente afetados um representante da OMS analisando o caso do italiano falou um massacre silencioso nas residências para idosos esta privatização selvagem que eu falei não foi somente do sistema de saúde mas foi também das instituições sociais inclusive todas as residências os lares para idosos sobretudo obviamente nessa região do norte e na Lombardia em prática ainda temos investigação agora que passamos a fase mais crítica agora começamos a justiça começou a investigar porque realmente tem responsabilidade política grande que deve ser investigada aqui alguns dados óbitos do idosos nos lares estimados porque ainda é difícil como falou também o Rodrigo ainda é difícil entender qual é qual é a mortalidade atribuível ao covid e qual é a outra em Itália por exemplo nós sabemos que nesse período a mortalidade por infarto foi cinco vezes maior cinco vezes por quê? porque todos estavam concentrados no covid e deixamos de atender outras prioridades mas falando de idosos óbitos de idosos nos lares a estimativa fala-se de cerca de quatro mil óbitos quatro mil idosos perdemos um patrimônio humanos a covid comeu matou um patrimônio humano quatro mil em Itália cerca de dois mil na Lombardia próxima por favor e tocando o tema central desta conferência é o distanciamento social eu queria colocar alguma questão aqui é um tema que tem sido analisado attentamente pelos cientistas sociais aqui temos algumas perguntas como lidamos com as restrições espaciais impostas como o confinamento e o espaço privado muda a vida social como tem afetado na vida doméstica etc como a desigualdade social se materializa se concretiza através de prescrições espaciais quem que decide quem pode ficar em casa quem que deveria trabalhar toda questão legítima quem deve correr risco e quem pode se mobilizar para quem esta restrição é uma perda de liberdade insuportável tivemos até um debate em Itália tivemos algum filósofo um famoso filósofo Giorgio Agamben que escreveu falando queixando-se que o distanciamento social era a limitação da liberdade do indivíduo então estávamos pisoteando-se o direto humano uma queixa impressionante que é dito entre nós na verdade nós deveríamos definir a prioridade ou seja qual é o que é mais importante a vida humana ou a liberdade de circular ou outra pergunta o que é mais importante a vida humana ou a economia eu sei que em todo o país a pressão econômica foi forte eu sei que no Brasil é fortíssima foi forte também muitos países na Europa mas curiosamente pode passar a próxima slide por favor curiosamente está dando certo ok curiosamente agora durante o período durante o período da emergência em Itália o mercado ficou calado o empresário ficaram calados a finança não falou o banco ficaram calados ou seja de repente magicamente improvisamente magicamente todos começaram a acreditar no Estado você acredita nisso todos começaram a acreditar no Estado todos começaram a revalorizar o sistema nacional de saúde ou seja todos calados porque na Itália nós temos estudos que demonstram que o distanciamento social tem salvado decenas de milhares de vidas humanas porque você seguramente tem observado os dados até na minha tabela que eu coloquei antes os dados do Reino Unido o presidente Johnson demorou um mês para implementar o distanciamento social e tem 80 mil tem 80 mil massa óbitos da Itália ou seja a demora gera óbitos e depois ele mesmo depois foi vítima do covid então claro que o distanciamento social salvou vidas humanas isso não tem não precisamos acrescentar ainda mais investigação e então houve na Itália no período no momento crítico houve um consenso amplo consenso sobre a importância do distanciamento social para evitar aquela forte pressão no sistema de saúde no mês de março em Itália não havia UTI à disposição para todos não havia então o distanciamento social permitiu de de alguma forma de retardar de de reduzir o número o número de condagens então reduzir a pressão sobre o sistema de saúde então esses são dados que que são compartilhados a um consenso então finalizando aqui os setores empresarial o setor privado ficaram calados de repente magicamente como já falei reacreditaram no estado próxima por favor para finalizar agora na fase atual agora a partir do 13 de junho nós aqui na Itália estamos circulando em todo o território tomando toda a precaução recomendada sempre o uso de máscara mas agora já estamos em uma fase que poderíamos definir pós-crise pós-pandemia mas de repente observamos já voltou a arrogância da federação dos empresários da Itália voltou já começou a bater contra o governo voltou a arrogância de economista dos neoliberais do setor privado dos bancos etc em prática gostaria de finalizar com esta frase do meu diretor do centro de estudo social o Boaventura do Sousa Santos que está acompanhando esta crise o Boaventura está acompanhando de forma militante esta crise e ele no último artigo que é do outro dia do 9 de junho o título do artigo é este vírus o vírus é um pedagogo que está tentando de dizer algo alguma coisa o problema é saber se ouviremos ou não como estava falando também o colega Rodrigo deveríamos mudar radicalmente nosso comportamento mas já parece que esta arrogância que falei parece que o risco é que daqui a pouco vamos esquecer essa importante lição e vamos voltar tudo como antes quando na verdade nós deveríamos como disse o mesmo Boaventura deveríamos começar a desenvolver acompanhar uma uma transformação uma transferência passar para outro modelo de vida para outro modelo de organização de sociedade ou seja deveríamos acompanhar uma uma transformação social é isso é tudo muito obrigado para a atenção muito obrigado professor Mauro Serapione que privilégio ter ouvido acesso a essas informações muito importantes vamos dar a palavra então ao professor Romulo Paz nosso último palestrante e temos algumas perguntas que eu vou guardar para o final professor sua palavra boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao ao Marcínio e à Flora Espinosa por me levarem de volta ainda que digital à Amazônia é sempre bom voltar para casa é queria agradecer também os meus colegas de de painel a Lúcia ao Mauro ao Rodrigo e a Rosemary pela eh ótimas eh exposições que fizeram e o aprendizado aprendizado que me proporcionaram sobre esse tema nós começamos nessa mesa indo do particular para o para o geral e de uma certa forma estudando muito de perto os o comportamento da pandemia no estado do Amazonas e também nos municípios e principalmente na sua capital chegamos agora um pouco a discutir os aspectos que envolvem a Europa e o mundo no sentido mais geral eu gostaria então de apresentar alguns slides para apoiar a minha reflexão pensando um pouco no mundo e a partir dessa reflexão do que está acontecendo no mundo avaliarmos os riscos coloca no primeiro slide por gentileza é é isso muito obrigado é refletir quais os riscos que nós nós temos nesse processo todos apenas para recordar nós temos um processo longo enquanto não tivermos uma vacina ou medicamento específico nós temos que conviver com um processo de flexibilização ou restrição de mobilidade para que a gente possa dar conta do manejo dessa pandemia o Brasil então tem apresentado dificuldades muito grandes nesse manejo voltarei a esse tema já já primeiro slide por gentileza é vejam eu resolvi trazer para vocês alguns slides sobre óbitos utilizando nesse primeiro momento esta plataforma que é da Universidade de Oxford onde nós temos o acúmulo na verdade de casos e todo mundo recorda o Brasil cresceu muito já ficou num segundo lugar em relação aos Estados Unidos que aparecem primeiro logo seguido pelo Reino Unido e outros países o próximo então bem esta realidade nos coloca numa situação onde nós temos pelo fato de ser um país muito grande um número muito grande de óbitos mas também num momento particular onde nós temos ainda uma situação de um grande aceleramento do número de óbitos que nos coloca numa posição muito vulnerável para expansão da pandemia vejam que em relação neste gráfico nós observamos o nível de aceleração onde nós temos uma visualização do Brasil como um dos mais acelerados ou talvez até o mais acelerado vejam que abaixo nós temos o México a Índia o Peru e eu quis marcar neste gráfico também o Irã e eu vou voltar ao Irã várias vezes porque um país um comportamento de pandemia num país específico que me preocupa muito porque eu temo que o Brasil possa vir a se comportar da mesma forma notem que então nós temos o seguinte nós temos um deslocamento do centro ou do epicentro da pandemia da Europa para os Estados Unidos dos Estados Unidos para a América Latina mas também para os países emergentes grandes que envolve o México envolve a Índia envolve o Brasil indicando onde nós temos um comportamento acelerado de disseminação do vírus com aspectos de uma certa forma semelhantes onde o vírus inicia pela o vírus chega de avião e depois se espalha através do do transporte fluvial ou rodoviário dependendo das características do país então no caso do Brasil nós temos uma interiorização começa justamente pelas cidades costeiras do Brasil e depois ele tem uma rota que é o interior de São Paulo e depois o do Rio Amazonas é como mais ou menos o mesmo processo de conquista digamos assim do Brasil no período colonial mais ou menos essa rota indicando que nós temos uma repetição na verdade desse modelo um modelo centenário de ocupação do território nacional então esse é um gráfico muito preocupante porque coloca o Brasil num ponto ainda de aceleração muito considerável próximo por favor notem que quando nós olhamos o comportamento dos últimos sete dias então as médias dos sete dias esse gráfico portanto nesse sentido é diferente ele indica que o Brasil mais recentemente pode estar estabilizando em relação ao número de óbitos pode estar estabilizando mas ainda assim é um número muito grande novamente eu chamo a atenção do Irã porque o Irã havia não sei se vocês conseguem perceber no gráfico ele está bem abaixo entre o Reino Unido e a Itália indicando que houve uma queda da aceleração na disseminação do vírus no país depois subiu novamente e tem se mantido em níveis altos de disseminação do vírus e aí dessa forma nós temos também os casos graves e também chegamos ao óbito porque em relação a esses contextos eles são subconjuntos do número de pessoas infectadas nota então que isto é preocupante porque não implicaria que necessariamente nós teremos uma curva mais típica de uma curva normal nós temos um processo onde a curva ela pode implicar um certo platô muito alongado indicando que nós vamos ter um espalhamento do podemos ter um espalhamento do vírus em várias regiões num país grande como o nosso e uma dificuldade portanto e áreas novas compensando as áreas onde já tivemos um processo de declínio em relação à transmissão viral e também os casos graves e óbitos então eu quis mostrar neste gráfico países onde nós já temos o caso Itália França que foram duramente atingidos temos portanto já uma posição de declínio muito clara em relação aos óbitos também isso já começa a acontecer nos Estados Unidos e mesmo o Reino Unido mas países da América Latina Brasil México Peru numa posição de incremento ainda muito grande próximo por favor eu utilizei aqui uma escala logarítmica apenas para dar uma uma clareada dessa forma destacando aquilo que parece muito próximo e reduzindo aquilo que parece numa escala muito distante usando portanto uma escala logarítmica fica muito mais claro a posição que o Brasil ocupa em relação aos demais países porque essas outras curvas que estão mais em cinza que estão por cima dos Estados Unidos e do Brasil se referem a continentes em termos de países especificamente nós temos o Brasil portanto nessa posição mais desfavorável que todos os países que estão plotados nesta figura os Estados Unidos claramente aí neste modelo aparecendo nessa escala perdão num processo de declínio e em ascensão muito forte Índia, México, Peru e Chile próximo por favor utilizando uma outra ferramenta esta aqui produzida pela Universidade de Washington onde nós temos uma estimativa que foi feita recentemente no dia 4 de agosto tentando ver como o Brasil se comportaria considerando a data de 4 de agosto perdão 4 de agosto é o limite essa estimativa é feita agora de duas semanas atrás nessa estimativa ajustando a curva eu conferi hoje ela se mantém teríamos até cerca de 106 mil óbitos no Brasil não parece hoje tão surpreendente do que foi inicialmente quando começaram a aparecer algumas estimativas que é algo em torno de 80 mil é claro é claro que nós temos que entender que as estimativas que se faz em contextos desse tipo onde nós estamos no curso da pandemia nós teremos problemas certamente a única certeza que se tem é que nós vamos errar mas entretanto não está muito distante a possibilidade do Brasil ter 100 mil óbitos a questão é saber quantos óbitos a mais nós teremos sempre lembrando que nós depois vamos ter que corrigir todas essas curvas porque há um subregistro tanto de casos em termos de morbidade como há subregistro também em relação à mortalidade então essa percepção que nós temos hoje ela é afetada por problemas diversos em relação a testagem em relação a óbitos não assistidos em relação a um represamento da demanda no caso de Manaus então isso foi muito evidente em função da ausência de leitos disponíveis para o atendimento de casos de urgência e emergência que foram de uma certa forma todos atrapalhados pela congestão da demanda provocada pela pela covid-19 então nós vamos fazer um ajuste em relação a tudo isso mas podemos ter com certeza já sabemos disso um excedente de óbitos no Brasil muito grande em função do coronavírus não só no Brasil mas no mundo como um todo e também uma questão importante isso foi citado rapidamente por algumas das pessoas que me antecederam nesse painel que é esse represamento em função no caso de Manaus especificamente em função da covid-19 implicará uma morbidade mais percebida em relação a outras patologias e também óbitos ou seja as pessoas que adiaram tratamentos de doenças diversas ainda que não agudas também doenças crônicas terão consequências agora passado o momento mais dramático de atendimento à covid-19 isso está acontecendo no mundo acontecerá também o Brasil próximo por gentileza vejam que nessa mesma estimativa feito pelo pessoal de Seattle da Universidade de Washington os três países que tendem a relativamente terem as maiores taxas de mortalidade em função que era estimado cerca de uma semana duas semanas atrás perdão temos em primeiro lugar a Bélgica em segundo lugar a Suécia em terceiro lugar o Brasil é claro que isso por ter medidas relativas se dessa forma é possível fazer uma comparação de países que têm populações muito distintas e todas essas estão ligadas a uma questão central que a estratégia que o país adotou é da pandemia notem que há questões importantes aqui a serem observadas existem obviamente características sociodemográficas que são muito distintas mas existem questões importantes em relação a esse manejo a Suécia já foi citada anteriormente um país que adotou uma estratégia diferente sobretudo da Europa e mais ainda em relação a sua vizinha e teve um impacto muito grande sobretudo na maioria de idosos que estavam em casas de repouso teve uma mortalidade altíssima sobretudo quando comparado por exemplo a Noruega a Bélgica que adotou uma estratégia de isolamento social mas o fez de uma forma muito precária e agora está pagando um preço alto por essas escolhas no caso do Brasil nós temos uma combinação de fatores que podem explicar o nosso relativo fracasso nós precisamos começar a conversar sobre o fracasso do Brasil em lidar com a pandemia que está ligado a vários aspectos eu falarei isso com mais cuidado no final dessa apresentação vamos ao próximo por favor a primeira questão está justamente ligada a isso a populações vulneráveis onde a mortalidade se dá como uma probabilidade maior está ligado nós sabemos que em relação à presença das comorbidades sabemos que em relação às populações idosas e sabemos que a combinação de fatores que envolvem tanto comorbidades uma idade mais elevada e aspectos também ligados à pobreza e à ausência da atenção sobretudo de alta complexidade isso foi publicado hoje no Lancet Global Health então está disponível e vocês todos poderão observar isso no próprio artigo do Andrew Clark vejam que nós temos nesse primeiro gráfico à esquerda de quem vê nós temos números absolutos em termos principalmente observando aqui o efeito da idade e sexo notem que nós temos obviamente um risco inicialmente muito maior para mulheres mas quando a idade perdão para homens mas quando a idade progride obviamente que as mulheres tendem sobretudo a partir dos 70 anos tendem a ter uma presença muito maior porque os homens têm uma mortalidade mais precoce em relação do que as mulheres no gráfico do meio vocês observam as proporções aí fica muito evidente o risco que envolvem homens e mulheres e aqueles que têm pelo menos uma condição que os torna mais vulneráveis no caso de serem cometidos pelos casos mais severos da doença e por fim nesse gráfico mais colorido que está à direita de quem vê vocês observam aqueles que envolvem especificamente algumas doenças e aí nós temos os cânceres temos a diabetes temos as doenças hepáticas temos as doenças respiratórias as doenças renais as doenças cardiovasculares e as multimorbidades então essa é uma questão primeiro importante que implica o status de saúde da população previamente à pandemia nós temos uma proporção muito grande de pessoas com portadores de doenças crônicas no Brasil e sobretudo uma população masculina que é sabidamente menos saudável que a população feminina isso explica então parte da mortalidade mais precoce mas não explica tudo existem aspectos também demográficos que são debatidos em relação a essa diferença de gêneros de qualquer forma uma proporção muito grande de uma morbidade pré-existente à pandemia ela nos torna vulneráveis a uma segunda onda então nós já tivemos um número de óbitos muito grande muito grande e podemos voltar a tê-lo isso se nós tivermos um padrão por exemplo de distribuição tipo este do Irã que eu mostrei há pouco numa segunda onda que pode ocorrer inclusive de uma forma muito recente muito próxima dessa primeira onda notem que há uma discussão em termos de modelagem que se espera que se tudo der certo nós de qualquer forma temos que enfrentar uma segunda onda muito próxima do inverno do hemisfério norte o problema é que nós podemos ter no caso brasileiro uma onda mais recente e aí nesse caso nós teremos mais de uma onda neste ano e teremos que enfrentar ondas no ano que vem estamos ainda no terreno da especulação mas de qualquer forma os modelos nos apontam para possibilidades muito preocupantes próximo por gentileza então eu extraí do artigo alguns aspectos importantes primeiro que nós temos em relação a população vulnerável ao óbito por covid-19 caso cheguem a ter as formas mais severas da doença mais ou menos um quinto da população mundial esse é uma primeira é uma primeira é um primeiro achado deste artigo de hoje hoje publicado muito importante e os homens têm o dobro de risco quando comparado às mulheres e nós temos sobretudo os países africanos com alta prevalência da HIV e AIDS e também países aí no caso a Europa em relação a população mais idosa e também alguns países específicos no caso as filhas isoladas onde a prevalência do diabetes é alta são situações onde nós temos que olhar com cuidado porque no caso de uma nova onda novas oportunidades de óbito para essas populações isso sem entrar nos aspectos das sequelas que é um tema inclusive pouco debatido em todas as mesas e painéis que se tem feito em relação ao covid-19 próximo por favor vejam que então um pouco eu gostaria um pouco de explicar sobre o fracasso por que que eu me refiro ao fracasso bem um país que tem uma mortalidade nessa altura um país que tem um milhão de casos e nós sabemos que há um subregistro claro pela baixa testagem e detecção portanto de casos um país que tem uma competência na área de saúde reconhecida internacionalmente apresentar esses números indica um evidente fracasso um dos aspectos que está ligado justamente a incapacidade de fazer um isolamento social adequado o Brasil muitas cidades estão a mais de 90 dias em algum nível de restrição de mobilidade entretanto o Brasil fez isso de uma forma muito precária onde este isolamento não se deu de uma forma efetiva e portanto não conseguimos lograr o êxito na restrição da circulação do vírus na comunidade eu estou trazendo aqui para vocês duas curvas que é uma comparação entre a Argentina e o Brasil e escolhi a Argentina porque é um país próximo um país que nós conhecemos bem um país que tem muitas semelhanças com o Brasil notem que esse segundo segmento da curva olhando da esquerda de quem vê para a direita ou portanto quem olha a partir do eixo vertical para a outra extremidade há uma inversão de curvas que aconteceu no mês de março onde a Argentina então que apresentava uma maior mobilidade reduz a sua mobilidade reduz de forma expressiva enquanto o Brasil mantém no nível ainda muito alto de mobilidade uma restrição portanto muito limitada deixa eu dar um exemplo para vocês mais ou menos cerca de três semanas atrás antes de Belo Horizonte começar a flexibilização o Estado de Minas Gerais restringiu a mobilidade das pessoas em relação ao local de trabalho cerca de 17% no mesmo momento na província de Buenos Aires essa restrição foi de 60% então mesmo no Estado onde a mobilidade foi grande como Minas Gerais mais especificamente município de Belo Horizonte alguns municípios de Minas Gerais o Estado teve uma mobilidade muito uma restrição de mobilidade muito limitada no caso da Argentina esse empenho e essa adesão foi muito maior aí o que que concorre para esse tipo de situação bom o que concorre em primeiro lugar é uma mensagem clara para a população que ela possa compreender as vantagens do isolamento e compreender inclusive os ganhos do isolamento em relação à saúde da comunidade essa mensagem no Brasil ela foi muito limitada em função de um desencontro dessas abordagens por parte do nível federal mas também um desencontro em relação ao nível estadual e mesmo municipal acho que essa mensagem truncada confusa e desorganizada Manaus pode dar um exemplo muito claro em relação a isso das muitas dificuldades que enfrentou nesse tipo de entendimento uma hesitação uma mensagem desencontrada uma dúvida ou em alguns casos e mesmo no nível federal nós observamos isso uma mensagem no sentido oposto questão do isolamento queria alertar a vocês o seguinte quase todos os estados brasileiros nesse momento tem algum protocolo de flexibilização 12 estados tem com certeza e mais ou menos 6 estados estão trabalhando nisso o governo federal não tem e não tem um porque o governo federal não fez um protocolo claro do isolamento então não fez um protocolo de isolamento não tem um de flexibilização agora isto é uma deficiência importante porque deveríamos ter parâmetros racionais para que pudessemos orientar em relação a isso uma dificuldade prática também é não poder calcular exatamente qual é a capacidade de disseminação do vírus em função obviamente para que isso pudesse funcionar que nós tivéssemos testagem testagem massiva onde nós pudéssemos estimar qual é o nível de infecção na comunidade então nós temos uma dificuldade muito grande nesse tipo uma outra coisa que faz com que as pessoas possam aderir que elas adiram ao isolamento social é se sentirem confortáveis do ponto de vista econômico ou seja elas terem condições de prover as suas necessidades de consumo e mesmo as questões que lhes são caras do ponto de vista da sua atividade laboral dos seus negócios etc o Brasil embora tenha corretamente identificado o risco que a pandemia significava para o território nacional em 2 de fevereiro é a primeira publicação no diário oficial e em 6 de fevereiro o Ministério da Saúde apresenta uma estratégia muito clara muito consistente com o que se estava discutindo no mundo ela leva o país leva mais ou menos 5 semanas para poder fazer as primeiras publicações de política pública ou seja converter esta preocupação converter este plano de voo em políticas efetivas depois fez mais ou menos cerca de 160 publicações no dinheiro oficial no nível nacional sendo que 120 delas tratavam basicamente da lógica de funcionamento dos órgãos públicos ainda não voltadas especificamente para a população se nós compararmos o que acontece por exemplo o que aconteceu com os Estados Unidos que fez um pacotão de 1,2 trilhões de dólares de cara apresentando em oito grandes eixos uma estratégia organizada de como enfrentar o problema e mesmo assim os Estados Unidos apresentam muitas dificuldades como tem nos gráficos agora de qualquer forma é uma abordagem muito mais racional e muito mais organizada então o Brasil fez uma abordagem de varejo muito fragmentada e a partir daí isso repercutiu obviamente no grau de eficácia das suas políticas na forma de nós abordarmos isso e por fim uma outra questão que é muito importante para que as pessoas adiram a este plano é elas poderem entender como são os ciclos de evolução da doença no caso da pandemia então hoje nós estamos muito às cegas em relação a isso embora nós tenhamos todas as autoridades públicas de uma certa forma apresentam uma narrativa ou não todas mas grande parte delas apresentem uma narrativa de que nós estamos fazendo uma flexibilização organizada etc nós temos uma carência muito grande na verdade de instrumentos no final das contas o indicador que vale é a demanda por leitos de maior complexidade então na prática este é o indicador que está valendo ou então um indicador de mortalidade olha a questão é que nós tivemos uma ampliação de leitos feito de uma forma muito digamos assim desesperada para poder fazer o atendimento isso ampliou um pouco e deu alguma folga mas o fato é que se nós não compreendermos como está a circulação do vírus na comunidade se nós não tivermos capacidade de antecipar o fenômeno e ficarmos olhando só pela ponta final que é o óbito ou olhar já no momento onde nós temos os casos mais agravados podemos ter uma repetição de onda com características uma segunda onda com características muito semelhantes do que tivemos agora e tivermos a mesma dificuldade de maneiro que estamos tendo até agora próximo por favor bem este é um gráfico de um artigo que nós estamos construindo portanto acabamos de fazê-lo não sei se vocês conseguem perceber a posição de Manaus aqui nós temos alguns dos 10 dos 15 maiores municípios brasileiros vocês observam em relação aos óbitos acumulados essa informação próximo por favor eu quero só chamar atenção para isso é os últimos 14 dias é consistente com o que foi apresentado no início dessa sessão mostrando que no caso de Manaus nós temos já um declínio um declínio importante em relação aos últimos 14 dias mas novamente eu falo a vocês bem um declínio é muito bom é motivo importante de digamos assim identificar quais os erros e acertos na política de manejo mas como eu falei a vocês nós podemos ter um retorno então há uma preocupação importante principalmente Brasília e no caso de Brasília um retorno em função do espalhamento da doença e agora voltando da periferia para o centro voltando das cidades satélites para o plano piloto essa preocupação também acontece com Belo Horizonte embora Belo Horizonte tenha tido um manejo com algum sucesso agora os leitos do município ficam invadidos por uma demanda que vem dos outros municípios municípios que tiveram uma atitude muito menos zelosa em relação ao isolamento social então é esse jogo de mobilidade onde um município precisa olhar não só para si mas olhar também para os seus vizinhos olhar para os outros a qual ele exerce influência quando é o caso principalmente das capitais e a capacidade de atração dele de outros pacientes aí duas observações sobre Manaus que eu acho que vale a pena a gente considerar primeiro uma observação que o Rodrigo falou sobre a importância do município em termos de concentração de leitos de maior complexidade este é um fato que acontece com uma força muito grande na Amazônia também assim no Pará também assim nos outros estados da região eles são estados onde há uma unicolaridade a capital exerce uma concentração de bens e serviços uma concentração de poder que é diferente de outros estados do Brasil sul-sudeste tem uma configuração diferente já os estados nordeste existe pelo menos alguma divisão com algum outro polo alternativo então se coloca a Amazônia numa posição muito vulnerável onde a possibilidade de termos um congestionamento de leitos por conta de uma demanda externa é muito grande voltando ao caso de Belo Horizonte Belo Horizonte está numa situação onde a ocupação de leitos cresceu tanto que os munícipes de Belo Horizonte embora tenham tido muito sucesso na questão do isolamento social e esse sucesso é dado não só porque o vírus se espalhou pouco na periferia indicando que houve uma certa concentração dele nas áreas mais afluentes da cidade agora o fato dos leitos de maior complexidade estarem sendo ocupados por uma demanda externa faz com que aqueles que praticaram o isolamento social também fiquem seguros obviamente porque todo mundo está usando matrizes multidimensionais usando portanto indicadores compostos para poder definir qual é a sua estratégia de flexibilização então embora os casos venham de fora eles ocupam os leitos de uma cidade dada então de uma certa forma acaba por gerar também uma vulnerabilidade para o município próximo por favor só para corroborar eu já estou concluindo com o que também o Rodrigo citou há pouco olhem só este gráfico do lado direito que foi uma publicação do IBE mostrando utilizando a presença de profissionais especializados nas UTIs como indicador de capacidade instalada para equipamentos de maior complexidade na região da Amazônia notem que esta linha vermelha mais ou menos no centro do gráfico é uma linha vertical ela indica na verdade o limite em termos de capacidade desejada de profissionais e aqui nós temos especialistas no caso cardiologistas anestesiologistas e intensivistas notem que onde há déficit é sobretudo a Amazônia e o estado de Pernambuco então indicando portanto que esta é uma fragilidade importante e como foi inclusive citado agora nessa comparação entre Itália e Alemanha no caso por exemplo a melhor oferta de serviços de alta complexidade da Alemanha em relação à Itália por exemplo previniu muitos óbitos e certamente muitas sequelas na Alemanha enquanto que a Itália e também aconteceu no Reino Unido mesmo que foi dito para a Itália pode ser dito para o Reino Unido houve um processo de desinvestimento na saúde no Reino Unido muito profundo enfraquecendo um dos sistemas mais respeitados no mundo isso ligado obviamente às políticas de austeridade fiscal que foram praticadas no mundo inteiro mas também com muita força na Europa próximo por favor isso aqui é um gráfico de um artigo que nós publicamos só para mostrar aquele ponto onde se a primeira publicação no Diário Oficial identificando a pandemia e o risco para o Brasil e depois as publicações seguintes que já apresentam políticas efetivas de combate à pandemia o próximo por favor bom para fechar apenas dizendo o seguinte é um outro problema importante que nós tivemos que explica os resultados até aqui pouco satisfatórios de combate à pandemia está ligado à ausência de coordenação nós não fomos capazes de mobilizar aspectos que nós temos que são muito fortes que são as fortalezas digamos assim do SUS uma delas é as instâncias de pactuação as instâncias de coordenação e como nós temos um modelo federalista onde o município tem um papel muito grande na prática a crise foi municipalizada e os municípios precisariam ter uma melhor pactuação entre eles ordenados pelos estados e sobretudo pelo governo federal para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia no início houve uma comoção houve um entendimento entre 20 e 24 governadores sobre como seria a forma de fazer entretanto no momento exato que nós estamos agora muito disso se perdeu um certo esgarçamento dessa pactuação um certo esgarçamento desse entendimento isso em função que nós estamos com um isolamento social a mais de 90 dias mas um isolamento ao mesmo tempo insuficiente para controlar de forma confortável a circulação do vírus os efeitos econômicos muito perversos que já estavam nós tínhamos já um crescimento medíocre no Brasil há muitos anos e agora tivemos um aprofundamento portanto da situação econômica já com o déficit se especula esse é um gráfico da CEPAL onde nós podemos ter uma contração de 5,3% da nossa economia que é uma coisa enorme já se fala hoje numa contração nesse trimestre de 10% então é o primeiro trimestre perdão nós temos uma discussão muito séria ainda que coloca portanto muito mais incertezas mais instabilidades e uma dificuldade muito maior de conseguir muitos níveis de isolamento que fossem satisfatórios próximo então este é o último gráfico o que indica uma questão muito preocupante a esquerda de quem vê é uma estimativa feita pelo Banco Mundial o gráfico está ao lado é uma estimativa feita pela Universidade da ONU em ambos os casos o que é mais preocupante é que nós corremos o risco de perder o que nós conquistamos nos últimos anos em termos de redução de pobreza no Brasil em termos de redução da desigualdade social no Brasil com ganhos que o Brasil teve sobretudo a partir da metade da década passada então esta crise ao aprofundar tendências que já estavam colocadas ela coloca para nós uma situação muito preocupante que é ter que lidar com uma pandemia que ainda não se foi de todo que nós podemos ter retornos ainda neste mesmo ano de uma nova onda embora esta ainda esteja em curso ainda em níveis muito altos em muitos lugares e temos que administrar isso num nível muito elevado de pobreza e de extrema pobreza eu paro por aqui e vamos conversar um pouco mais muito obrigado muito obrigado professor foi foram conferências com dados super importantes que muito nos instruíram nós avançamos muitíssimo na hora muita audiência especialmente no interior do estado temos audiência de São Gabriel da Cachoeira de Itacoatiara que significa que um evento como este é muito importante e as pessoas estão muito ansiosas por ver dados por ter orientações enfim eu selecionei só quatro perguntas que eu vou dizer de seguido para que cada um se sinta à vontade de comentar sobre elas então vou escolher aqui por exemplo quando se fala em fortalecimento de solidariedade entre pessoas e instituições isso inclui os serviços privados de saúde é uma pergunta feita por Eliezer Araújo tem uma pergunta feita pela doutora Eveline Menburg da Fiocruz professor Romulo qual o país socioeconômicamente parecido com o Brasil que adotou medidas bem diferentes do Brasil e quais foram seus resultados aos participantes do panel de uma maneira em geral qual a opinião sobre o que que deu errado no Brasil que foi o que deu mais errado no Brasil e uma última pergunta quais são as lições as lições da pandemia que reforçam os sistemas nacionais de saúde se eles são suficientes para barrar a privatização neoliberal que transformam o direito à saúde em bem a ser comprado no mercado então com a palavra os senhores professora Rosi quer fazer algum comentário está sem microfone estou sem microfone mas já estamos reouvindo tá então quando a doutora Lúcia coloca que o o aqui de uma maneira muito muito drástica se nós começarmos se nós observarmos o gráfico de isolamento social da população no início de abril final de março nós vamos perceber que nós tínhamos quase 50% de isolamento social mas a falta de liderança a nível federal e alguns posicionamentos levaram ao completo relaxamento da população levaram por exemplo aqui no mês de maio nós tínhamos 41% de isolamento social então idealmente nós já não tínhamos os acima de 60% que seriam esperados para que nós pudéssemos ter algum impacto e vemos então uma população que ficou muito principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social uma população que ficou muito influenciada por algumas posturas a nível nacional isso a gente sentiu assim como nós sentimos também que quando houve por parte do governo do estado do Amazonas e por parte do da prefeitura de Manaus a determinação de uso de máscaras nós começamos a observar um impacto primeiro começamos a ver a redução na transmissão mas começamos a ver também a população muito alto confiante principalmente essa faixa etária de 20 a 49 anos muito autoconfiante de que usando máscara eles estariam protegidos e poderiam sair livremente de casa então com certeza houve um impacto no nosso número de casos a forma como a população encarou essa falta de liderança também a demora que houve o Rodrigo bem colocou isso muito bem a demora que houve é assistência e a demora em recebermos apoio chegou um momento em que por mais que nós quiséssemos por mais que nós tivéssemos recursos nós éramos impedidos de comprar respiradores ou de comprar EPIs dentro do Brasil porque o Ministério da Saúde todos esses insumos altamente estratégicos e equipamentos altamente estratégicos dependiam o Ministério da Saúde embargou eu não sei se bem esse é o termo mas houve um momento em que nós não tínhamos acesso a comprar máscaras a comprar aventais confiscou a comprar máscaras a comprar aventais a comprar respiradores então isso com certeza agravou a situação eu não vou falar pelos outros estados mas no estado do Amazonas com certeza nós tivemos um agravamento em função desse retardo de resposta do governo federal importante Rodrigo você quer dar alguma sim queria dar sim muito na linha da doutora Rose lembrando o que realmente aconteceu o governo federal houve realmente um delay nas ações elas não foram sinérgicas dada a necessidade que se precisava naquele momento não é a ideia da troca de gestão ou de percepção entre o líder federal e o líder maior da saúde isso impactou diretamente na condução das ações com os secretários de estado ou seja o Conais estava alinhado numa proposta do ministério mas não conseguia entender o que de fato dizia o presidente com o ministro e a falta de consenso no meio de uma pandemia significa mortes então isso aconteceu para você ter ideia tínhamos respiradores para comprar dentro de atas dentro de todo um processo de compra dentro dos princípios da administração pública mas a produção brasileira inteira foi confiscada pelo ministério da saúde e aí aqueles que a gente ia receber já porque já quase já estava quase empenhando a nota foi dizendo olha eu não posso mais fornecer para você porque o ministro ele vai confiscar tudo e vai distribuir a produção de acordo com a gravidade de cada estado mas isso não ocorreu quando ocorreu Minto quando ocorreu já ocorreu num estágio em que a pandemia ela não respeita tempo e pessoa ela já foi comendo para você ter ideia da época que eu saí eram 500 casos praticamente 35 óbitos hoje né Rose nós temos 40 mil casos quase 50 mil casos 2 mil e poucos óbitos ou seja a gente está falando de dois meses um dia sem um posicionamento efetivo de ajuda significa aí pelo menos pelo menos um contágio de pelo menos mais 200 pessoas e a morte de pelo menos umas 20 ou 30 pessoas ou seja você tem esse problema e com relação a pergunta de se essas medidas de solidariedade ocorreu também no âmbito privado sim né mas a gente tem que responder essa pergunta de duas formas uma dizer o seguinte várias empresas seja do polo industrial de Manaus e também empresas que não não sediadas no estado do Amazonas muito sensibilizadas pelo caso né de gravidade de contágio do coronavírus aqui fizeram uma série de doações né então doações do tipo álcool em gel máscaras é é alguns medicamentos ou seja tivemos respostas tivemos respostas de algumas indústrias farmacêuticas se querendo assim a gente te dá hidroxicloroquina e bem no início achava-se que a hidroxicloroquina de fato era um medicamento efetivo no combate ao covid aos pacientes graves e na verdade não é então assim você teve de fato uma sensibilização do capital aí é que está a outra parte é o seguinte é isso tudo é muito limitado né porque eu acho que o próprio o próprio sistema né ou seja os empresários se viu a gravidade entre a falta de um comando único e falou opa se isso se a gente não fizer nada aqui agora né substituição ao governo federal isso pode nos atingir só para você ter ideia e isso foi falado pelo professor Mauro o com muita propriedade dizendo que o covid realmente não é democrático ele todo mundo é por dada a vulnerabilidade de cada um mas o caso zero em Manaus foi de um paciente que veio da Inglaterra o primeiro movimento foram exatamente de contágio de pessoas favoráveis socioeconomicamente aonde eu moro foi no início o bairro que tinha o maior número de casos e a gente não está falando né um segundo movimento foi o movimento para as periferias da capital Manaus tá ok e aí foi pegar e aí a gente está falando de pessoas que bem poucos celulares acesso à informação a gente está falando de uma série de fatores que influenciam na autonomia do indivíduo e aí pouco isolamento pouco entendimento proporciona pouco isolamento logo o contágio começou a se dar e um terceiro movimento que é a interiorização a gente entender que a Amazônia não é um espaço vazio ainda que morem poucas pessoas aqui elas são altamente migrantes então o contágio de uma pessoa num município que tem relação de barco né ou conexão com outro município ela ia para o outro lugar mas sem sombra de dúvidas e aí o contágio se deu então assim toda relação de solidariedade ocorreu sim intra-governo extra-governo ou seja governo e organizações da sociedade nacionais e internacionais e também com o setor privado obrigado obrigada Rodrigo professor Mauro então aprenderemos alguma leição para proteger nossos sistemas de saúde públicos está sem microfone professor seu microfone está ok muito obrigado muito obrigado pelas perguntas que sempre permitem de aprofundar alguns aspectos no geral eu diria a pergunta que fala sobre a vantagem do sistema público eu diria que a covid esta pandemia demonstrou que o país é com um sólido sistema de saúde público e em particular com uma ótima organização da atenção primária à saúde tem países na Europa que graças a mesma França trabalhou muito bem com a boa atenção primária à saúde como filtro antes de chegar à unidade intensiva um trabalho preventivo e outra condição que implementaram medida de distanciamento social então países com um bom sistema de saúde com uma boa atenção primária à saúde e que implementaram medida de distanciamento social tiveram bons resultados em comparação com outros esse na minha opinião é um dato que pode ser podemos discutir mas tem alguma tendência nessa linha depois sobre privados e público eu acho que eu não sei quanto a boa atitude das empresas mas que ao mesmo tempo depois não querem fechar as atividades não sei a que serve doar algumas gel alguma máscara quando depois recusam de implementar medidas de prevenção para salvar vida então essa é uma questão que acho que o que é importante era eu acho que respondendo outra pergunta o que deu errado no Brasil como disse a doutora a doutora a primeira que falou sim e o doutor também Romulo o Brasil perdeu tempo tinha todo o tempo para fazer prevenção não houve uma linha federal então eu acho que essa não coerência entre como já falou essa não coerência entre o federal o estadual e o municipal esse foi um problema ou seja precisava como falou muito bem o doutor Romulo precisava uma uma mensagem coerente para a população em Itália tivemos algum problema porque a região do norte são quase todas governadas para o partido do Salvini Mateo Salvini que é um político muito problemático e que eles é um grande admirador também do presidente do Brasil e eles inicialmente estavam em contra das políticas de distanciamento social mas o governo nacional conseguiu implementar a nível nacional e isso ajudou muito mas houve coerência porque senão a população fica desorientada o presidente disse uma coisa o governador disse outra o prefeito disse outra esse é um problema grande e também não esquecemos toda a fake news que circulou sobre essa pandemia tem pessoas tem muitas mensagens que dizem que não existe essa doença etc lembro só rapidamente o Uruguai que tem uma boa articulação entre sistema público e privado um dos poucos casos que teve um resultado ótimo tem poucos casos e poucos óbitos mas esse é um caso muito particular que deveria ser estudado atentamente o Uruguai tem uma boa articulação entre sistema público e sistema privado Obrigada professor Mauro Professor Rômulo pode falar sobre a pergunta que país como o Brasil agiu de maneira diferente e teve resultados melhores do que o Brasil Ok Bom, eu quero aproveitar inclusive já fazendo fazendo as minhas despedidas imagino que a gente vai terminar logo em seguida e agradecendo a oportunidade desse debate dessa conversa e agradecendo sobretudo o Marcelo já estava devendo a possibilidade de participar mais tempo Veja usar um país com referência ao Brasil tem sempre uma dificuldade porque os países que na verdade mais parecem conosco do ponto de vista dos atributos socioeconômicos são os países dos Balkans mas aí fica muito difícil explicar para as pessoas o seguinte olha Montenegro parece com o Brasil as pessoas não tem referência nem por causa da distância da ausência de conexão e mesmo o tamanho dos países então a gente acaba usando muitos países grandes na América Latina Argentina e México e aí nesse sentido o exemplo argentino é o mais eloquente porque diferente do Brasil e do México teve uma política muito mais consistente de combate à pandemia sobretudo no tocante ao isolamento social então os resultados da Argentina são muito melhores que os dois e hoje como vocês viram nos gráficos que eu apresentei o Brasil e México são dos países mais vulneráveis em relação à pandemia eu queria aproveitar também e opinar sobre essa discussão maior por que o Brasil deu errado penso que a gente tem aspectos mais alguns macro determinantes que já estavam em curso antes da pandemia chegar eu gostaria de focar em três aspectos um é a desinstitucionalização o Brasil passa muitos anos com um processo de negação da política de negação dos partidos de negação das instituições da negação dos outros países inclusive das agências internacionais então Brasil portanto o debate político brasileiro acabou fomentando uma certa visão negacionista de aspectos que são essenciais até para um processo de ordenamento jurídico e até civilizatório então quando nós olhamos esse tipo de coisa que acontece por que acreditar no Ministério da Saúde por que acreditar na organização mundial de saúde por que acreditar no que é recomendado como uma prática para enfrentamento de um problema desse tamanho então este caldo de cultura de negação da institucionalidade que ainda está em busca no Brasil faz parte da polarização política que nós vivenciamos um efeito sobre o comportamento das pessoas na hora que elas precisam funcionar de uma forma solidária ordenada no sentido comunitário da expressão então tem um aspecto que já estava colocado e faz parte da lógica e do modus operandi de fazer política hoje no Brasil que impacta o comportamento das pessoas o segundo é a austeridade fiscal a austeridade fiscal ela enfraqueceu de sobremaneira o sistema de saúde não apenas a partir da redução da oferta de serviço nós tivemos tanto um turno muito maior de pessoas vários postos de trabalho foram fechados turnos foram fechados tivemos um enfraquecimento da gestão um enfraquecimento dos sistemas de vigilância um exemplo claramente disso é a vacinação nós tivemos um enfraquecimento da vacinação é claro que tem um outro componente que é o componente do da desconfiança da ciência esse é uma coisa um fenômeno amplo contemporâneo e complexo porque as pessoas essa discussão dos fake news as pessoas passam a contrapor a vivência às ideias que circulam nas plataformas digitais é incrível as pessoas estão vivenciando você vê em municípios incrivelmente atingidos pela doença as pessoas no debate nos grupos de whatsapp negando a realidade negando o real negando os óbitos que batem na porta então esse é um fenômeno mais amplo mais complexo contemporâneo mas isso são questões importantes porque elas implicam elas interferem no comportamento das pessoas na hora que nós precisamos agir de forma coordenada então toda essa exaltação da individualidade e de um individualismo sem vínculos os vínculos são superciais e digitais sobretudo ele enfraquece uma abordagem unificada solidária e comunitária de um problema desse tamanho então eu queria lembrar que na verdade nós estávamos sofrendo esse tipo de situação então a questão do discurso das lideranças políticas ela encaixa ela funciona porque esse tipo de digamos assim solo já está ceneado por esse tipo de coisa vejam que por exemplo comparar o que aconteceu no Reino Unido o governo inicialmente negou o isolamento social as empresas passaram a fazer as pessoas passaram a fazer o governo teve que voltar atrás mas esta perda de iniciativa essa iniciativa atrasada acabou custando muito alto ainda está custando muito alto o Reino Unido no Brasil houve uma reação também os governadores patrocinaram essa reação contrário ao governo federal que funcionava de uma forma muito hesitante mas pagamos um preço estamos pagando um preço muito para isso então para concluir eu queria dizer o seguinte nós precisamos reorganizar a nossa a nossa estratégia de enfrentamento à pandemia ela não se encerrou nós já temos muita coisa pela frente muitos meses pela frente e precisamos portanto fazer uma espécie de reconversão os governos dos estados são muito importantes os governos municipais sobretudo os governos municípios são importantes as instâncias do SUS são muito importantes o CONACEMES o CONAS ou seja aquilo que nós aí concluindo mesmo já são as nossas virtudes não termos utilizado atenção primária na saúde que é incrivelmente capitalizada organizada foi um equívoco enorme nós acabamos importando um modelo muito europeu mas que as características do SUS são distintas em vários aspectos uma imagem muito hospitalocêntrica de enfrentamento da pandemia em alguns casos resolvemos construir os hospitais de campanhas muito próximos da estratégia chinesa que não funcionou em muitos lugares nós temos um monte de elefante branco pelo Brasil quando poderíamos ter utilizado a capacidade ociosa de vários hospitais que são contratados pelo SUS então existiam estratégias alternativas então o Brasil se atrapalhou em 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 muitos em muitas frentes eu diria mas com o problema não acabou nós como nós precisamos resolver essa situação de uma forma mais inteligente do que fizemos até agora há tempo de digamos assim reutilizar as nossas competências e eu falo isso porque as incompetências vêm de graça muito obrigado é um prazer conversar com vocês Obrigada professor eu vou dar finalmente a palavra para o Marcílio que vai despedir nosso ouvinte Marcílio pode entrar ao Romulo à doutora Rosemary ao doutor Rodrigo Tobias ao doutor Mauro à doutora Lúcia à doutora Flor ao pessoal do Tais as meninas do Nestrado Aline Thais e dizer também que essa atividade ela vai reforçar que essa atividade faz parte do ato de criação do núcleo do SEBS no Amazonas e que ele tem um segundo momento que é o lançamento de uma carta manifesto a gente está chamando ela de carta Manaus de defesa do SUS defesa da democracia e defesa da vida a gente repassou essa carta para várias instituições que estão fazendo assinatura digital e a gente vai estar informando a data onde a gente vai fazer o ato público de lançamento de fato dela onde a gente também vai marcar a entrega desse documento à sociedade às autoridades políticas mais uma vez eu quero agradecer muito a vocês obrigado Francisco obrigado tchau 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 tchau